Muito boa noite, muito boa noite, meu povo querido do meu coração, firme e forte aí para vocês, como é que vocês estão? A galera está chegando e hoje é sexta-feira e como sempre nas sextas-feiras aqui nas imersões Full Cycle, normalmente a gente já tem uma live mais que tradicional, a gente tem uma live com o Rodrigo Branas normalmente e normalmente essas lives, elas são muito bacanas galera, sabe por quê? Porque dá para a gente aprender muita coisa na teoria, dá para aprender muita coisa na prática e obviamente galera, uma didática fantástica que só o Rodrigo Branas tem. Então meu povo, seguinte, hoje é o dia onde a gente vai falar sobre um assunto que de certa forma ele é complexo, principalmente quando você está trabalhando em grandes aplicações ou eventualmente quando você tem grandes aplicações que deveriam ter algo parecido com isso que a gente vai falar hoje, mas não tem e as coisas começam a ficar caóticas, tá? Nosso bate-papo de hoje vai ser sobre arquitetura baseada em eventos. Como é que funciona esse tipo de arquitetura? Para que que ela serve? Quando você deve utilizar? Quais situações? Da onde que veio essa ideia? o porquê que eu vou me beneficiar de trabalhar com isso? Mas um outro ponto também galera, o que eu acho que é um dos pontos assim mais importantes no final da história é o seguinte, eu acho que você como desenvolvedor ou desenvolvedora, independente se você vai utilizar isso amanhã no seu trabalho ou não, o ponto é que saber disso vai conseguir deixar você preparado para sempre poder dar um passo a mais na sua carreira, seja numa entrevista, seja aplicando na sua empresa, seja tomando uma decisão que realmente vai ajudar o negócio, tá? Então acho que essa é a grande sacada aí. Maravilha galera? Então nosso papo hoje aqui vai ser sobre arquitetura baseada em eventos. Uma outra coisa super importante aqui para vocês galera, é o seguinte, tá? Uma outra coisa assim que é extremamente importante eu falar para vocês, eu não posso esquecer, tá? Seguinte, hoje indo para o final da live aqui com a live aqui com o Branas, tá? Eu vou fazer uma parada técnica para o Jabá, tá? E o que que significa isso? Nessa parada eu vou falar para vocês, tá? Sobre o curso Full Cycle, tá? Como que ele funciona, para que que ele serve, para quem que ele é, quanto que custa e também quando que nós abriremos as matrículas e como que faz para você pré-fazer, né? Pré-se matricular, não. Para você fazer a sua pré-matrícula ainda hoje, para você entrar nessa turma com a gente agora em abril. Beleza? Temos já muitos alunos, muitos deles estão aqui, tem tutores aqui no chat também, tá? Então galera, queria agradecer demais todo mundo que está aqui e obviamente vocês, nesse momento, deem um like, né? Assim o YouTube, ele distribui melhor os vídeos. Larga a mão aí de ter preguiça, coloca o dedo nesse like aí no nosso botão, ativa as notificações também, né? Faz a sua inscrição aqui no canal, não custa nada, dá uma moral aí para a gente para a gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo foda aí para vocês. Beleza? galera, sem mais delongas então, vou botar, vou chamar aqui o Branas para a gente começar a falar sobre esse assunto. As nossas mensagens estão ainda sendo enviadas via WhatsApp para os nossos queridos grupos, alunos que às vezes esquecem, né? Que tem live numa sexta-feira para participar aqui com a gente. Então daqui a pouco tem mais gente batendo esse papo com a gente. Beleza? Deixa eu chamar o Branas aqui, meu povo. Vamos nessa. Fala Wesley, boa noite. Fala galera. E aí, tudo bem? Fala doutor Branas, firme e forte, cara. Como é que você está? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, cara. Melhor agora, com essa live na sexta-feira. Fala verdade, você está tremendo de nervoso para falar disso aqui, hein? Fala verdade. Toda sexta, né? Toda imersão, acho que deve ser o que? A quarta ou quinta, né? Que a gente faz. Nossa, cara, já faz. Algumas já? Já tem algumas, sem dúvida, cara. Algumas. Já dá para... Tem história já. Já dá para contar umas histórias aí. Já, já, já. E é sempre legal, né, cara? Eu acho que a gente está nessa transição, né? Voltando à vida normal e eu sinto até que os eventos estão começando a voltar. Então acho que esse ano aí reserva muita coisa boa nesse sentido. E parabéns para quem está numa sexta-feira aí acompanhando a live. Eu sei que tem muita gente que está com vontade já de ir para o happy hour, lá para o barzinho, mas a gente está aqui para tratar de um assunto bem relevante. Não é nada muito recente, mas é algo cada vez mais relevante, dado o tipo de aplicação que a gente vem desenvolvendo, que é cada vez mais complexa, né? Então acho que vai ser uma live bem produtiva. É, cara. E você falando que essas histórias que os eventos estão voltando, cara, adivinha só? Provavelmente, eu acredito que se der tudo certo, mas assim já está meio que certo. Eu vou estar, adivinha aonde, Branas, que eu vou estar? No TDC? Não, não é no TDC. Vou estar em Floripa. Ah, para. É, vou estar em Floripa. Mas vai, eu acho que vai ser em setembro. A gente está patrocinando a GopherCon, conferência de gol que vai ter e vai ser em Floripa nesse, acho que um prédio novo aí que vai ter a parada do Hard Rock, né? Então, como que é? Legal, é. Caramba, mas é um evento imenso então, né? É, vai ter bastante gente. Eu acho que esse local aí deve ser para, sei lá, umas 3, 4, 5 mil pessoas, eu acho. Então vai ser nesse lugar, vai ser top. Vocês estão convidados para participar, tá, galera? Bora lá, bora lá. Eu passo o link para vocês aí participarem aí, a gente toma uma cerveja junto. O Branas vai ter que ir em um evento de gol agora aí para a gente... Não, mas eu gosto de todas as linguagens, cara. Eu falei do TDC até porque eu sei que você geralmente também tem participado bastante, né? É patrocinador e eu acho que vai ter um TDC híbrido, se eu não me engano, no meio do ano aqui em Florianópolis. Vai, vai ter sim. Tu tem a impressão que vai. Então, pode ser uma boa aí também, hein? Bota aí na tua agenda. Que vamos. Show de bola? Bora lá? Branas, vamos aí falar sobre arquitetura baseada em eventos, cara. Bora lá. Eu vou compartilhar um pouco alguns slides aí, mas a ideia é fazer um bate-papo e depois a gente te mostra um pouco de código também, tá? Acho que já deve estar projetando aí, provavelmente. Posso mandar ver? Manda ver. Não tem nude aqui, não. Não, espero que não. Não, show de bola. Então, esse slide, acho que ele reflete bastante a ideia de um evento, né? Diz muito com pouco. Não é verdade? Exatamente isso. A cozinha, ela reage a um evento que é o pedido realizado. E o pedido realizado carrega dados, é um DTO, você pode ver que é um DTO, trazendo informações do que o cliente quer e tendo, inclusive, o identificador da mesa, para que você saiba o que é de quem. Então, assim, tudo que a gente vai falar tem muito a ver com isso, sem dúvida. Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Branas, sou só mais um programador e tem um canal no YouTube também, em youtube.com.br Rodrigo Branas. Tem muito vídeo legal, inclusive, há vários vídeos com o Wesley lá também. A gente é meio sócio aí dos canais um do outro, né? Então, só para voltar um pouco no tempo, computação é uma ciência relativamente recente, tem mais ou menos aí uns 70 anos, né? Lá pelos anos 50, a gente começou a ver os computadores começando a ser cada vez mais utilizados e o tipo de software que se fazia era muito específico, resolvia processos específicos. Então, ah, eu vou rodar uma folha de pagamento, eu vou calcular a trajetória de um míssil, eu vou criar uma projeção de previsão de tempo. Então, eu fazia coisas extremamente específicas e, obviamente, tudo era muito procedural. Não estou dizendo que você necessariamente usava uma linguagem procedural, já que na década de 50 você tinha linguagens funcionais como o LISP, você já estava começando a ver linguagens orientadas a objetos dos anos 60, mas era muito uma sequência de passos, ou seja, dada uma entrada, eu tenho uma saída calculada e a computação é essencialmente isso até os dias de hoje, né? Obviamente, tem uma grande vantagem nisso, apesar de você ter algoritmos complexos, mas você tem algo muito sequencial, muito, assim, não é que é fácil de entender, né? Mas está tudo no mesmo lugar. Então, isso pode te facilitar, de alguma forma, o entendimento. Só que a gente começou a chegar num momento, e isso já fazem muitas décadas, né? Mas, especialmente na última década, estava até comentando com o Ezra aí antes da gente entrar, que os clientes... E se você não trabalha numa empresa próxima do cliente, tenha essa experiência em algum momento. Por que eu digo isso? Porque muita gente trabalha, às vezes, para uma empresa de outsourcing, às vezes uma empresa de produto, mas que desenvolve algo muito estável, e isso é muito bom, mas que não ouve e não se relaciona com o cliente final. O cliente final quer, na minha percepção, cada vez mais coisas integradas, cada vez mais que a sua vida seja totalmente resolvida pelo software que você entrega. E isso tem sido um grande desafio, acho que para todos, para todo mundo, já que para tudo existe uma concorrência muito grande. E aí, essa programação procedural, essa programação que a gente estava acostumado talvez a fazer, e que é muito intuitiva, que é muito normal, acho que a gente sai da faculdade, ou sai da maior parte dos cursos onde a gente aprende a programar com essa visão procedural, passo a passo. Eu executo isso, depois eu executo aquilo, tudo junto, mas já faz muito tempo que o software que a gente desenvolve precisa evoluir em termos arquiteturais. Olha só, você já parou para pensar o que acontece quando um vídeo é colocado no YouTube, quando um criador de conteúdo faz um upload? O que você acha, Wesley? Deve acontecer coisa para caramba, quando você faz o upload de um vídeo. Você sabe que você desenvolve upload de vídeo também, né? Cara, se tem uma coisa complexa nesse mundo é esses processos de vídeo, tá? Eu vou dar um exemplo simples de como que a gente trabalha aqui. Quando a gente faz um upload dos nossos vídeos, de um dos vídeos dos nossos cursos, a gente sobe isso aí em um bucket da AWS, né? Um bucket ali S3. E quando isso acontece, basicamente é executado uma Lambda Function. Essa Lambda Function, ela faz com que o vídeo comece um processo de transcoding. Nesse processo de transcoding, na hora que ele vai começar, para o vídeo começar a ser encodado, a gente precisa gerar uma chave específica para esse vídeo num sistema de DRM. Então, o que acontece? Se o vídeo é jogado para uma fila, aí o que acontece? A gente executa uma ação que vai no servidor de DRM, pega uma chave, aí inicia o transcoding do vídeo com essa chave de DRM. Quando o vídeo termina esse processo de transcoding, a gente pega o resultado e a gente pica esse vídeo em quatro formatos diferentes. Depois que esse vídeo for picado em formatos em arquivos pequenininhos, a gente pega todo esse conteúdo, que daí já são milhares de arquivos, jogamos em um outro bucket da S3 e daí no sistema a gente vai poder publicar esse vídeo. Então, assim, são várias etapas, né? E é uma coisa, vai gerando uma coisa dependendo da outra. É, de uma forma geral, claramente, uma série de eventos. E que se você leva para um caso, para um cenário como o YouTube, vários outros passos, já que é uma plataforma muito grande, acabam acontecendo junto, né? Eu acho que alguns deles até na tua, na tua plataforma mesmo você faz. Por exemplo, você recebe a solicitação de upload, você recebe o arquivo original, você recebe informações de título, descrição, tag, thumbnail, enfim. Tudo que você precisa para categorizar um vídeo e aí essa conversão para formatos. Afinal, nem todo mundo acessa o YouTube usando o mesmo tipo de dispositivo. Tem gente que vai usar um celular, tem gente que vai usar uma televisão, nem todo mundo tem a mesma conexão com a internet. Então, eventualmente, você vai precisar de um formato 360, 480, 720, até mesmo Full HD, 4K. Ah, mas depende quem é que está consumindo isso por meio de que tipo de recurso. Então, é um passo a ser dado. Aí, o YouTube, se eu não me engano, acho que é o segundo, acho que segundo ou terceiro, acho que é o segundo, a segunda plataforma de busca hoje da internet, né? Então, você tem uma série de ações relacionadas a indexar esse conteúdo que está chegando, para que ele seja devidamente otimizado para essa busca. Você tem transcrição de legenda, muitas vezes, automaticamente gerada. Acho que vídeos em inglês, principalmente, tem esse recurso. Não sei se isso está disponível para tudo. Mas você tem que notificar inscritos desse canal de que, como a gente começou a live aqui, o YouTube disparou um e-mail para um monte de gente. Geralmente, as pessoas são impactadas e aí você tem uma retenção maior na plataforma, você tem questões de direito autoral muito sérias, envolvidas, que podem te levar eventualmente até mesmo à suspensão de uma monetização, eventualmente ao bloqueio do áudio. Então, assim, é um monte de coisa que tem que acontecer quando você faz um upload de vídeo. E aí, se a gente começar a pensar, como que alguém implementa um negócio desse? Eu devo estar citando, provavelmente, sei lá, 30%, 40% dos passos. Deve ter muito mais coisa que a gente não sabe que acontece, mas, sem dúvida nenhuma, acontece. E aí, isso pode, inclusive, variar, talvez, de país para país, dependendo das regras, da legislação que acontece. Então, se a gente tentar implementar isso com essa visão procedural, ou seja, eu tenho um video service, esse video service recebe uma entidade vídeo, essa entidade vídeo contém tag, descrição, o base64 da thumbnail, o binário do vídeo, e aí eu saio um a um, nem fazendo chamadas, né, Wesley? Invocando procedimentos no meu software que vão, gerando legenda, verificando, como se fosse simples, né? Verificando violações de direitos autorais. E aí, eu tenho um begin commit no meu banco de dados e que tudo fica persistido. Obviamente, não é assim. Obviamente, isso teria vários problemas de todas as ordens, seja de escalabilidade, porque tem momentos que o YouTube deve receber vídeo pra caramba. Ah, na hora do almoço, eu acho que fim de tarde, tem alguns horários de pico, né, madrugada muito menos. Quantas pessoas, provavelmente, trabalham no YouTube, ou trabalham no iFood, ou trabalham no Mercado Livre, ou trabalham em qualquer grande empresa, provavelmente não usam a mesma base de código, né? Como é que eu posso ter independência no deployment desses sistemas? Como é que eu posso usar, eventualmente, até uma tecnologia específica que resolve o problema de uma maneira melhor? Então, não é tão simples, tá? O primeiro problema que eu vejo é o domínio. Domínio é o problema que a gente está resolvendo, e ele tem uma tendência, nesse caso, por exemplo, de se tornar complexo, e, de certa forma, vai se tornar complexo na maior parte das empresas, né? Eu tenho muito aluno, às vezes, que trabalha em banco, que trabalha em corretora de ações, que trabalha em empresas de streaming, que trabalha em empresas de entretenimento, que trabalha, sabe, em vários lugares, e você vê que nada mais é tão simples. E existem vários especialistas diferentes nesses domínios. Então, pensa um e-commerce, né? O especialista em emissão de nota fiscal está longe de ser o mesmo que orienta em relação à vitrine de produto, o que vai vender mais, como é que eu vou rodar uma campanha que vai impactar as pessoas e aumentar as vendas, que é diferente do especialista em logística, que vai ter que acomodar mais carga num caminhão, que é diferente do especialista em gestão de estoque, que tem que fazer forecasting de vendas e reposição. Então, assim, são pessoas essencialmente diferentes que fazem todas essas ações. Já pensou o que acontece se você junta essas pessoas todas no mesmo software? Você junta essas linguagens todas, esses idiomas todos que as pessoas falam, e tenta mediar e cria acoplamento entre essas diferentes partes do sistema? O que acontece é o que o Eric Evans chama de Big Ball of Muds, né? Esse é um termo muito usado no domínio de event design, que é quando você começa a misturar os conceitos todos e o sistema cresce. Só que a tecnologia e a forma como você está fazendo acabam não conseguindo acompanhar. E aí você vai, eventualmente, ter que reescrever esse software. Quando o domínio é complexo, e isso é uma coisa, né, Wesley, muito importante, não tem uma solução para tudo, uma solução única. Clean Architecture, Portion Adapters, Domain Driven Design, você pode pegar qualquer uma delas, elas não vão servir para todo tipo de problema, e estou falando uma coisa bem óbvia, né? Mas se você tentar usar num domínio simples, você vai sentir que ela é prolixa, que ela é desnecessária, que você tem um DTO que é igual a uma entidade, que é igual ao Aggregate, que o teu Use Case, ele na verdade é só uma chamada para um repository, e você tem muito repository, e você vai começar a ficar frustrado. Quando o domínio é complexo, aí as coisas já começam a se encaixar mais, né? A modelagem mais rica. E esse é um ponto, né, Branas? Às vezes a gente quer, sei lá, fazer um crude, alguma coisa simples, e daí de repente, não, eu vou fazer com... Quando você vai ver seu projeto, tem mais pasta do que arquivo, né? E no final das contas, o que você teria que fazer é receber um dado no controller, fazer um find, colar um scaffold do Rails, teria resolvido o seu problema, né? Agora, quando o negócio começa a ficar complicado, é só pensar nessa monte de quantidade de coisa, né? Como que você gruda tudo isso, né? Esse que é o grande ponto, né? Como é que você faz com que o seu software, ele evolua bem? Ele cresça bem, ele cresça saudável, ele cresça ainda retendo e mantendo as pessoas dentro da equipe, sem que a rotatividade seja alta. São tantos desafios que a gente tem que resolver, e eu nem estou falando de escalabilidade, eu nem estou falando de usar melhor tecnologia para resolver cada problema, simplesmente falando de um grupo de pessoas ao redor de uma base de código. já é suficientemente complexo, né? E aí, nesse cenário, que é o cenário de muita gente, e você falou um negócio importante, você vai fazer um crude, você vai fazer uma coisa mais simples, usa uma abordagem mais simples. O grande problema é, tudo às vezes começa simples, né? Tudo começa assim, né? Ah, é só uma tabela no banco de dados, eu vou pegar dados de um formulário e vou persistir, e de repente, o primeiro cliente compra a tua solução, aí você contrata mais cinco pessoas. Eu acho que é esse momento do tempo que você tem que tomar mais cuidado, porque é aí que as decisões têm que ser tomadas, e muitas delas são irreversíveis, né? O próprio Martin Fowler fala um pouco isso, né? Que arquitetura de software são aquelas decisões difíceis de mudar, né? Então, é o momento em que você tem que tomar decisões difíceis. E aí, claro, abordagens como o Domain Driven Design ajudam pra caramba nesse caso. Você pode pegar não só o Domain Driven Design, mas qualquer abordagem que foque no domínio, que olhe para o domínio e crie uma camada isolada. Então, você pega o Clean Architecture, tem ali uma camada de domínio isolada. Você pega o Portion Adapters, ele é criado em torno disso. Então, as técnicas variam, mas muitas têm o mesmo objetivo, tá? No caso específico do Domain Driven Design, você tem objetos de domínio, certo? Isso é uma coisa legal, porque você já não tem esse conceito, por exemplo, no Clean Architecture. Você fica mais aberto, mais aberto à interpretação, principalmente. E um dos pontos fundamentais do Domain Driven Design, que eu acho que se você quer estudar DDD, tenta entender os aggregates. Porque, assim, entender outras coisas, ah, o que é um value object, eventualmente até mesmo uma entity, né? Qual a diferença entre elas? É até trivial. Agora, o aggregate, eu acho que é a grande estrela, porque, assim, ó, ele é o grupo, ele é o cluster. É ele que cria uma fachada, como aquele padrão facade, né? Fassade, que todo mundo conhece, que abstrai um subsistema, que abstrai um grupo de objetos, e preserva a invariância, preserva a consistência, preserva as regras que estão ali dentro e não deixa que quem está fora use de qualquer forma ou leve esse objeto, esse grupo de objetos a um estado inválido. Orientação a objeto é isso, é decomposição de complexidade e isso por meio de objetos. Não basta ter um ORM e fazer todo o resto de forma procedural. Você não está usando orientação a objeto. A maior parte das pessoas usa linguagens orientadas a objetos, mas não trabalha com orientação a objeto e isso também não é um problema. É só uma constatação. Então, o aggregate faz isso. Ele agrupa, ele preserva, ele deixa com que tudo ali dentro seja protegido. Mas a dificuldade não é entender isso, mas sim no seu contexto, no seu cenário. Onde está exatamente esse ponto de corte? Não sei. Você não pode fazer um aggregate muito grande, porque se você fizer um aggregate muito grande, você vai ter muito problema para persistir esse aggregate e para recuperar também esse aggregate e para reusar esse aggregate, você tem um aggregate muito pequeno também, fica tudo muito granular e você tem mais ou menos a mesma coisa que você faz quando você tem um domínio anêmico. Então, talvez esse seja o grande ponto que a gente tem que entender. E a existência do aggregate, olha que interessante, ela cria um problema que é muito similar aos microserviços, problema entre aspas, não chega a ser um problema, a natureza é assim, que é você ter uma consistência eventual. Uma consistência eventual. Por que no aggregate você tem consistência eventual? Porque como o aggregate ele cria uma espécie de fronteira transacional, você pode fazer um begin commit dentro do repository que persiste naquele aggregate, mas se você tem uma operação que envolve vários aggregates, e isso é muito normal em qualquer domínio, você tem consistência futura. Eu vou persistir o primeiro aggregate, chega no segundo, dá problema, eu tenho que desfazer o primeiro. Então, você também está num cenário de consistência eventual. Isso até não é uma prática muito interessante. Você pode pegar livros como Implementing Domain Driven Design, aquele vermelho do Von Werner. Melhor livro de DDD na minha opinião, minha humilde opinião, pela forma como ele lida, pelos exemplos que ele dá. eu acho que é o mais completo e mais acessível até mesmo, tem a tradução em português, o que faz com que o livro se torne mais barato, inclusive. E ele fala muito sobre isso, sobre regras de criação de aggregate, e um dos principais pontos é que o aggregate não deve ser muito grande. Então, por não ser grande, ele se relaciona usando a identidade e você tem uma segmentação natural. E aí eu fiz esse exemplo em que ele se parece um pouco até mesmo com o microserviço. Quando a gente pensa em repository, repository é um padrão, como muitos outros, que eu acho que ele é muito deturpado, várias roupagens são dadas a ele, e não dá para dizer que existe um único repository no mundo. Você tem diversos ORMs, Wesley, que chamam de repository. Não chamam? Tem lá um generic repository repository no Hibernate. Todo mundo que usa ORM já viu esse termo, né? Agora, isso é o repository do domain-driven design? Não é. Não é, porque no DDD, o repository, ele lida com aggregates. A granularidade dele é orientada a aggregate, e isso é um componente importante. E isso muda o jogo, isso muda tudo, isso faz com que você tenha um distanciamento, talvez, do que a gente conhece como ACID, que é essa ideia de você ter atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade, porque você passa a persistir os agregados de forma independente. Aí que vem padrões como, por exemplo, o Unit of Work, muito usado pela galera do C Sharp, onde você tem uma espécie de buffer em que você registra as operações que você faz, quando você termina de fazer tudo, você dá um commit, um execute no final, ou você desfaz. Isso nem sempre é trivial de ser implementado, principalmente em tipos de plataformas que não têm thread, já que é muito comum que você faça o bind da session na thread. Então, você pega, por exemplo, historicamente, eu sei que o Node.js hoje já tem threads, mas, historicamente, você tem que carregar esse Unit of Work para lá e para cá, pode dar um trabalhinho um pouco maior, e nem tudo são dados, nem tudo se resume a dados, nem tudo se resume a persistência. Quando a gente pensa em microserviço, um dos pontos que, na minha opinião, ele acaba viabilizando é a modelagem estratégica, que é justamente essa subdivisão do domínio, ou seja, eu tenho lá o meu e-commerce, eu separo em bounded context, o que é processamento de nota fiscal, o que é expedição de estoque, o que é shipping, o que é toda a parte de processamento de pagamento, eu vou criando essas separações, o microservice, ele pode entrar, não necessariamente, mas ele pode entrar, você pode ter bounded context sem microservice, mas ele pode entrar como um fator legal de separação, onde você tem independência, onde você tem escalabilidade, vale lembrar que a independência é uma coisa que nem sempre a gente vê, né Wesley, quando você pensa em microserviço, porque tem muito microserviço hoje acoplado para caramba. É um monolito distribuído. Um monolito distribuído, exatamente. Tem até... Microlitos. É. Tem o modulito, tem o microlito. Tem até um livro bem legal que eu até recomendo para a galera, que é esse aqui, chama Practical Microservice. Eu até já devo ter falado dele aqui em alguma outra live contigo, e o autor, ele fala logo no início já que a pior coisa que você pode fazer é partir para microserviço, só que fazer tudo de forma síncrona, fazendo requisições HTTP de um lado para o outro. Você vai ter mais ou menos o mesmo acoplamento, o mesmo nível de dependência entre as partes do teu sistema, só que agregando um fator extremamente arriscado que é a rede. Então, em teoria, o microserviço devia trazer sim essa independência, devia trazer sim a possibilidade de escalabilidade. Dependendo de como você implementa, você pode estar até favorecendo uma escalabilidade pior. Você vai estar distribuindo em múltiplos processos, aplicações diferentes, ocupando mais espaços, endereços de memória, sobrecarregando um pouco mais o escalonador da máquina, só que acoplando tudo no nível de rede. Entendeu que o overhead pode ser maior sem nenhuma escalabilidade percebida. escalabilidade não é você poder fazer deploy de forma independente, de forma alguma. Inclusive, fazer deploy de forma independente não é independência, já que se você fizer e o algoritmo que foi executado no serviço principal dá um problema por causa da indisponibilidade, então, você não tem o teu sistema mais disponível. Então, assim, não é tão simples quanto parece, né? Só usar microserviços, sem dúvida, não basta só sair fazendo a requisição HTTP de um lado para o outro, não basta. O pior dos mundos é ser distribuído e síncrono. Tá bom, pessoal? Isso é uma coisa importante de ter em mente quando você entra nesse mundo, né? Quando você vai por esse caminho, você, de certa forma, tem um fluxo difícil de gerenciar de forma resiliente. O que é... Fala aí da resiliência, Wesley, tu que é mestre no assunto? Resiliência tem aquele ditado simples, né? Tem uma imagem de uma árvore torta, com o vento batendo e fala resiliência é isso, a gente enverga, mas não quebra, ou seja, a gente consegue se adaptar a situações não necessariamente comuns, né? Mas sem gerar, vamos dizer, sem quebrar de forma geral. você pode eventualmente gerar uma indisponibilidade em uma parte do sistema, mas o sistema em si, né? Ele se mantém funcionando sempre, né? Então, ser resiliente é conseguir sempre ter um plano B partindo sempre do princípio que algo ruim vai acontecer. E você pode ter certeza, meu querido desenvolvedor e desenvolvedora, que sim, aquela parada ruim vai acontecer uma hora com o seu sistema. Então, sempre tem um plano B, né? Sempre tente manter resiliência. É difícil, é complexo, né? E aquela história, quanto mais resiliente você quer deixar o seu sistema, né? Muitas vezes, mais custo acaba estando envolvido, porque muitas vezes, resiliência não tem a ver só com a nível de software, tem a ver com nível de hardware, tem a nível de AZ, de zona de disponibilidade, tem a nível de região, tem a nível de cloud provider, né? Então, assim, tudo, né? Então, cada nove na disponibilidade que você quer dar para o seu serviço, né? Mais caro vai ficar em todos os aspectos, né? inclusive essa parte de resiliência. Então, não é algo simples de conseguir, mas você tem que pensar, se você está trabalhando com aplicação distribuída, né? A ideia é que você consiga manter resiliência. E sem dúvidas, uma coisa que é básica, que é o que o Branz acabou de falar, é evite ao máximo trabalhar de forma síntoma. Se tem uma forma que faz você conseguir ter problema de resiliência, é de forma síntoma. O sistema estava indisponível, o outro estava subindo, estava fazendo de plano, perdeu a transação, acabou a brincadeira, vai todo mundo embora chorando. É mais ou menos isso. E esse slide, ele até reflete muito nessa ideia do castelo de cartas, né? Porque é como se o processo que você está executando estivesse lá no topo do castelo e essas cartas que estão embaixo fossem todas as chamadas síncronas que você faz, todo o grafo que é formado pelo conjunto de chamadas síncronas e que uma simples chamada dessa que quebre seja porque vários fatores podem acontecer, tá? Ah, alguém está fazendo o deploy e está indisponível. Alguém subiu a aplicação com defeito num determinado ponto que gerou uma exception e deu um problema naquela determinada requisição que foi em cascata até a origem isso no orquestrador principal. Você pode eventualmente ter um problema até mesmo de sobrecarga de recurso porque, por exemplo, nem todos os microserviços eles consomem o hardware que existe de forma igual. Por exemplo, Wesley faz sistemas que convertem vídeo. Sistema que converte vídeo não tem o mesmo grau de escalabilidade do que alguma coisa que, sei lá, faz uma operação mais trivial. Então, serviços que às vezes precisam gerar um PDF converter um vídeo sabe, fazer alguma zipar alguma coisa fazer uma exportação de dados coisas que geram IO o que é lento na computação? É entrada e saída. Quando você fala em operações feitas em cima de registradores de CPU até mesmo em cima de memória você está falando de nanosegundos sabe, você está indo para outro patamar quando você vai acessar uma rede um disco as coisas realmente mudam de figura. Então, você começa a criar um castelo de cartas e aí imagina o seguinte você tem um problema na transcrição das legendas naquele processo lá do upload de vídeo do YouTube. Então, você foi lá você recebeu o vídeo você, como Wesley falou jogou num bucket você armazenou de forma crua você chamou um segundo método para fazer essa conversão fez a conversão até discutível provavelmente nem é síncrono mas tudo bem ainda que seja um algoritmo procedural e aí lá no meio do caminho você tem a conversão a transcrição das legendas ela dá problema duas coisas podem acontecer você pode ter programado de uma forma em que você aborta o fluxo de execução o que é meio frustrante para quem está usando o teu sistema porque você ficou um tempão lá esperando um vídeo subir você gastou um monte de recurso convertendo esse vídeo aí dá um simples problema na transcrição de legenda você vai lá joga tudo fora e acabou então você tem uma interrupção no serviço esse é um problema outro problema é ignora isso é o que acho que muitos sistemas fazem se eu fosse chutar aqui eu acho que é o que a maioria faz tem um processo no meio lá que é emitir nota fiscal depois você faz uma venda a prefeitura estava fora do ar então ignora sei lá deixa quieto o que vai acontecer vai começar a ter um furo contábil e vai ser aberta uma atividade lá para a tua equipe dizendo assim tem um problema aí que está meio inconsistente a emissão de nota fiscal de diversas compras aí você vai ter que alocar uma pessoa ir na base de dados descobrir quais registros de nota não existem para determinados pedidos varrer os pedidos restaurar as compras manualmente fazer um batch para gerar as notas fiscais está vendo o rolo que isso gera e isso pode acontecer literalmente com tudo ah eu tenho um processo de matrícula de um aluno e lá no meio eu crio um usuário para ele aí o sistema que já era o usuário está fora do ar e eu ignoro o cara vai acessar o sistema ele vai abrir um chamado dizendo que não existe alguém vai ter que sentar criar esse usuário manualmente e assim sucessivamente né então esses problemas eles da sua zooma ou gera interrupção ou gera algo que vai ter que ser corrigido depois e você pode pegar qualquer domínio domínios complexos vai acontecer sempre tá como é que você resolve isso se fosse fácil né se não precisava estar discutindo né uma das formas que você tem para fazer isso entendendo que você tem um sistema complexo você tem uma equipe grande você tem uma grande quantidade de clientes você tem um número grande de servidores você tomou a decisão de distribuir isso é difícil você fugir de algo que é registrar os fatos que acontecem nesses domínios seja ele qual for e aí você reage a eles uma arquitetura orientada a eventos é basicamente isso é o registro dos fatos que aconteceram e a reação que você dá a esses fatos ponto essa é a arquitetura orientada a eventos event driven architecture e esses fatos são exatamente os eventos que aconteceram quando uma pessoa está numa cozinha do restaurante e chega uma comanda esse é o evento que registrou o pedido do cliente e ela é o handler que vai reagir a esse evento ela é consumidora do evento que foi gerado pelo cliente então basicamente isso registrar fatos e reagir a eventos então por exemplo quando o upload do vídeo é finalizado o que acontece esse componente que fez o upload vai lá e cria e publica cria e publica um evento chamado vídeo recebido com sucesso provavelmente o que acontece aí com Wesley quando ele põe o vídeo no bucket você tem um evento lá dizendo ó recebi esse vídeo com sucesso agora quem está interessado nesse vídeo então assim acabou tá pessoal ali você recebeu tem lá um use case ou tem lá um application service tem lá alguém que é responsável por receber demandas na aplicação por isso que está na camada da aplicação né recebeu demandas dizendo para fazer upload de um vídeo acabou aí você não vai se preocupar se vai ter que transcrever legenda você vai ter que verificar a violação de regra de direita autoral você vai simplesmente receber e dizer olha recebi o fato é esse eu recebi problema de vocês eu não quero mais saber beleza vai ter um outro componente talvez em outro serviço ou eventualmente até no mesmo que vai ficar escutando algo algum barramento uma fila vai estar registrado no mediator no observer e vai ver lá que olha legal eu tenho que reagir a vídeo recebido com sucesso para quê? para fazer a conversão então eu vou ter lá o handler responsável pela conversão de vídeo reagindo ao evento de que o vídeo foi recebido com sucesso e não é só isso você vai atualizar o mecanismo de busca quando você vai fazer? quando eventualmente a conversão for bem sucedida porque antes disso talvez não faça sentido porque se alguém clicar o vídeo vai estar convertendo e aí sucessivamente eventualmente vários eventos estão olhando para a conversão concluída com sucesso por exemplo a transcrição da legenda a notificação do usuário afinal o usuário pode entrar sem a transcrição eventualmente o usuário pode entrar ainda sem um problema de violação de regra ainda antes de uma desmonetização tem uma desmonetização que é detectada sei lá semanas depois então são coisas que vão acontecendo com base em registro de fatos e reação e quem reage também registra fatos e assim você cria uma espécie de cadeia de reação em que cada parte do software faz alguma coisa frente a algo que aconteceu esses eventos pessoal eles são isso é uma coisa importante eles são bem mais independentes do que a gente está acostumado então quando a gente diz que o microserviço é independente ele é independente desde que ele esteja reagindo a um evento se ele for síncrono e você encadear todas as chamadas ele não é independente já que se ele estiver fora do ar provavelmente nada vai acontecer e isso te dá a possibilidade de ah o que acontece se o serviço de notificação está fora do ar essa parte boa nada quando ele voltar ele retoma o consumo dos eventos então esse registro de fatos é como se você estivesse contando a história de forma consistente de algo que antes só existiria em memória existiria na call stack do teu programa pensa bem você está lá no fluxo de execução você entrou no primeiro método o primeiro método chamou o segundo retornou chamou o terceiro retornou chamou o quarto tem uma call stack ali indo e vindo esse registro sai dessa call stack e vai para um e aí varia ele pode ir para algum tipo de plataforma que vai registrar uma plataforma de mensageria você pode pensar num rabbit num kafka num sqs active kill pulsa você tem várias possibilidades que podem ser usadas mas elas tem de certa forma uma garantia de que registraram aquilo que aconteceu então não tem problema estar fora do ar porque quando você voltar ah estou no meio de um deploy ah detectei sei lá que tem um bug muito grave ah eu estou numa situação isso é muito normal onde eu estou num momento de sobrecarga pensa o caso do youtube ele tem um mega serviço de recepção de upload de vídeo gigante mesmo dá conta de receber os vídeos todos mas só de receber ele não tem processamento de conversão para todo mundo disponível por isso que quando você está num horário de pico o teu vídeo leva mais tempo ali em conversão por quê? porque você está adequando a demanda se eu tenho não importa se eu tenho 100 na fila ou se eu tenho 1000 na fila eu tenho um ritmo de conversão se tem 1000 o teu vai ficar para trás claro você pode usar isso como base para disparar um auto skating group como gatilho para você rodar mais máquinas mas você não conseguiria ter esse tempo para subir outras máquinas bom depende se você usa um container se você usa um function as a service mas máquina virtual você teria dificuldade de ter esse code start longo frente a um enxurrado de requisição provavelmente você ia ter algum tipo de denial of service então essas filas no meio do caminho elas trazem essa resiliência que você precisa para não é que você vai ter uma entrega incompleta você muda perspectiva é como se você hoje você entra o mercado livre andou mudando está muito mais parecido talvez com a Amazon hoje você faz uma compra ele fala assim olha pedido recebido ele não se preocupa mais em dizer ah deu erro ah pedido realizado com sucesso não olha eu recebi o seu pedido está em processamento disparou um handler que pegou o cartão de crédito fez o processamento deu certo atualizou o status olha pedido pago estou providenciando o seu o seu shipping olha o vendedor despachou e vai e isso vai acontecendo mas você quebrou o fluxo para o usuário que já entendeu que é assíncrono né às vezes você até dá um refresh e não aparece nada aí é outra explicação né mas você dá um refresh não aparece nada lá e você aperta refresh de novo aparece acontece isso pra caramba até com o teu banco você faz a transferência acontece bastante isso né bom beleza outra coisa você tem algum problema que requer uma operação de compensação isso é uma coisa normal também ah eu vou fazer uma reserva conjunta de passagem aérea carro e hotel deu problema no hotel ou deu problema na passagem aérea faz sentido você ir pra um hotel que você não tem como chegar lá ah é um hotel né em Foz do Iguaçu mas a passagem aérea não tá disponível faz sentido reservar o hotel não faz aí você faz a operação de compensação dizendo olha aquele hotel lá que reservou aquele carro que você reservou desfaz por quê porque eu detectei que tá indisponível a passagem naquela data então eventualmente é muito parecido com aquele padrão saga né que muita gente tá acostumada dos microservices eventos eventualmente de problemas também vão ser publicados também vão ser consumidos e handlers pra desfazer ações também vão ser necessários então você tem uma espécie de rede aí de handlers fazendo e e desfazendo as coisas né claro que eu acho que o grande calcanhar de Aquiles talvez seja visualizar esse fluxo né Wesley pega casos aí eu acho que o pessoal do Mercado Livre veio aí na foi na segunda foi ontem vieram na segunda e ontem os caras tem quantos eventos eventos pra caramba né tipo milhares pra mais milhões milhões por minuto de mensagens nas filmas isso é uma parada assim absurda é e eventualmente tem coisas por exemplo se o Mercado Livre tô aqui fazendo a suposição tá não que seja exatamente assim mas se eles tentarem mesmo depois de ter processado seu pagamento emitir a sua nota fiscal e não conseguir seja pra uma restrição do vendedor seja com problema de dados do comprador por qualquer motivo ele vai estornar tua compra entendeu vai estornar teu cartão de crédito vai ter feito um débito e depois vai voltar um crédito lá do dinheiro então por quê? porque veio uma compensação agora você começa a conectar tudo isso como é que é pra você enxergar 400 mil de mensagens por minuto cada hora que fala com os caras o negócio duplica é impressionante cara é impressionante então eu imagino que deve dar um trabalho muito grande de visualizar esse fluxo é análogo talvez analogia distante mas pra quem já trabalhou com trigger no banco de dados quando você tem triggers que estão olhando pra um registro que estão olhando pra uma tabela daqui a pouco você já nem lembra tem 200 triggers lá você não sabe mais qual tá reagindo a quê que acontece e aí coisas estranhas podem passar no teu sistema então assim sem dúvida tudo tem prós e contras uma arquitetura orientada a eventos distribuída reativa ela é muito resiliente ela é muito independente ela tem uma grande chance de ser bem sucedida nesse tipo de contexto mas e aí pra ver esse fluxo completo você vai ter que realmente ter muita ferramenta você vai ter que lidar muitas vezes com muita tecnologia diferente acostumado com uma uma stack simples vai lá baixa um projeto só vê tudo no mesmo fluxo testa fácil vlog fácil roda fácil agora você tem um negócio todo espalhado com um monte de servidor diferente gente diferente um negócio reagindo dinamicamente é mais difícil de lidar então você vai ter uma complexidade acidental bem mais alta do que você estava acostumado e aí até mesmo coisas como cqrs como event sourcing começam a aparecer porque quando você orienta e você tem uma abordagem que preza por uma modelagem orientada a domínio você já começa a ter uma command stack complexa né porque você tem repositórios você tem aggregate você tem ali já que lidar com uma complexidade de persistência sabe já não é tão simples se você precisar exibir dados para o usuário final imagina que você tenha três bounded context você tem o bounded context de checkout bounded context de processamento de pagamento bounded context de shipping né beleza três diferentes com aggregates diferentes tudo diferente e aí o usuário quer ver numa tela só o número do pedido ele quer ver o nome do produto ele quer ver quanto ele pagou ele quer ver o meio de pagamento e ele quer ver o status da entrega aí você pensa assim desgraçado né eu te mostrar isso tudo eu vou ter que fazer três requisições para um lado para o outro pegar a resposta juntar em memória são bancos diferentes eu não consigo fazer query junto um carnaval é mas e se você começar a segregar a command stack da read stack ou seja você começar a entender que você pode ter uma camada de leitura mais simples mais objetiva e que vai se basear em outro fluxo fora do domínio então você pode desde hipoteticamente falando aqui não que eu estou incentivando isso mas desde ter um fdw desde ter um um dblink alguma coisa que você consegue fazer query em múltiplos bancos até mesmo conforme esses eventos vão acontecendo você ir consumindo esses eventos para gerar uma projeção de dados salvando uma tabela flat uma tabela uma tabela ou nem uma tabela uma coleção de repente num banco no ciclo algo que já tenha processado número do pedido item comprado preço meio de pagamento status sempre que o status muda você consome esse evento e atualiza essa coleção atualiza esse documento então você está começando a usar cqrs para que? para segregar o que é command stack do que é read stack e isso muitas vezes até usando um event sourcing usando eventos no stream como um Kafka o Wesley tem muita experiência com isso até a gente estava conversando antes vai gerar estatísticas por exemplo que eu acho que é um grande case para um cqrs eu acho que para uma próxima imersão a gente vai ter um case bem legal para mostrar aqui para vocês um problema que a gente está resolvendo e que nesse caso trabalhar com eventos é a solução que nos ajuda sem dúvida porque você não tem como pegar por exemplo eu quero saber qual é o percentual de progresso de um aluno num conteúdo você tem 200 conteúdos 200 itens de conteúdo você tem milhares de eventos de tempo que esse usuário passou assistindo aí você tem que fazer uma agregação para poder pegar quantos são autor dos conteúdos poder listar quantos de fato o usuário já passou quanto tempo ele ficou para bater com o tempo dele em relação ao tempo do conteúdo para calcular as durações para dizer que você ficou 30% não é tão simples ah mas e se você disser o seguinte não sempre que essa pessoa assistir um minuto de vídeo eu vou emitir um evento eu vou ter um consumidor esse consumidor vai fazer esse cálculo para mim vai se ferrar para fazer e vai armazenar ó 1% 2% 3% e isso permite que eu tire um relatório correto? eu tire um relatório de uma fonte de dado ah tira um relatório aí de 100 alunos batendo nos dados todos normalizados no banco transacional não vai aí vai ficar sei lá vai ficar 30 segundos processando depende do volume de dado claro né mas existe uma tendência muito grande você ficar muito tempo processando e você não chegar do outro lado ora então quer dizer que você não tem uma solução que é boa para tudo banco relacional normalizado tabelas são muito boas quando você pensa em modelo transacional armazenamento de dados certo? como o stack quando você pensa em leitura o join te atrapalha não te ajuda o join é ruim o que seria bom? desnormalização uma tabela direto com o que você precisa mas por que você não tem isso? porque você não sabe o que você precisa você vai descobrir com o tempo não tem um modelo que resolva tudo então você vai ter que criar os modelos que resolvem os seus problemas chegará um momento na sua vida que você terá uma tabela ou um documento de banco de dados por evento porque nesse ponto cada evento processa a sua parte você tem os resultados mapeados prontinhos de cada do que cada um fez exatamente bom vamos então um pouco para o código aí galera galera pensou que ia ser só falar né então o Branas falou agora que ele vai desenvolver um mercado livre agora aqui em 50 minutos e já vai entrar com o concorrente aí está difícil aí está difícil vamos fazer um negócio bem simples mas que dê para a gente pelo menos perceber um pouco da um pouco da ideia né está compartilhando aí acho que chegou aí tá o tá aqui Branas deixa eu mostrar uma parada antes que eu acho que tem a ver existe uma parada que é uma técnica que é chamada de event storming não sei se você já boa já já fazendo entre aspas um jabá indireto no nosso curso eu estou pegando um exemplo do curso que acaba ficando simples de mostrar isso aqui acaba deixando a gente mais claro um pouco sobre essa pegada de eventos quando você quer mapear os eventos e quando eles começam em relação aqui a a definir os seus os seus contextos então o que que acontece você tem os atores que vão participar então nesse caso o administrador de vídeo o cliente e os caras da assinatura aqui a cada cor de post-it ele faz são coisas um pouco diferentes mas o evento é sempre no passado então o vídeo criado categoria criada o piloto realizado vídeo publicado assinatura iniciada vídeo assistido aí o que que você vai querer no final das contas você vai querer mapear os comandos que o seu sistema faz através dos eventos então o que que eu sei que um administrador de um vídeo cria um vídeo ou seja o comando é criar um vídeo onde eu tenho um vídeo criado o administrador cria categoria categoria criada ou o cliente faz uma assinatura assinatura iniciada e aqui roda o que a gente chama de policy que envia os dados para uma gateway de pagamento e nesse momento a gente tem ou assinatura aprovada ou assinatura rejeitada né e daí a gente começa a olhar isso em a versão cronológica para você ter mais clareza do que acontece no sistema então o administrador de vídeos cria categoria cria gênero cria cast member cria vídeo faz upload do vídeo vídeo upload conversão de vídeo vídeo convertido administrador de vídeo publica o vídeo vídeo publicado e aqui mesma coisa o administrador que gerencia os planos de assinatura da Netflix né administra plano criado o cliente faz assinatura envia para o cliente de pagamento depois o cliente assiste o vídeo vídeo assistido e quando você começa a pensar nisso você começa a cair exatamente no ponto que o Bruno estava falando que é agregado né nossa eu tenho categoria eu tenho cliente como que eu vejo isso e daí você começa a perceber que cada cara desse tem um agregado então eu tenho um cara que é categoria um cara que é gênero um cara que é cast member um cara que é o vídeo e o que que acontece em volta desse cara olha quando eu crio uma categoria eu vou usar a categoria nesse cara né pra ter uma categoria criada o gênero a mesma coisa quando eu crio um vídeo eu vou usar o vídeo quando eu faço o upload eu vou usar o upload de vídeo quando eu vou publicar eu uso o vídeo né mas o mais louco de tudo aqui é que aqui você começa a colocar os limites de contexto entre uma parte e outra porque aqui eu tô falando de categoria gênero de vídeos ali eu poderia estar usando um outro nome então aqui eu posso ir pra uma outra estrutura que é por exemplo a parte de catálogo de vídeos pra eu ter um catálogo de vídeos consolidado eu preciso o que? receber os dados da categoria criar as categorias que vão pro catálogo dos vídeos então perceba que eu estou em limites separados onde aqui eu tenho uma administração onde aqui eu tenho a versão de catálogo mesmo para as pessoas acessarem e aqui ficam basicamente nesse meu catálogo de vídeos que acaba virando aqui nesse meu caso uma espécie de um agregado da mesma forma eu vou num outro limite aqui que é de planos tá vendo? onde eu vou aqui que cai numa gate que tá em outro limite e aqui eu tenho posso ter uma camada anticorrupção então quando você começa a perceber você chega num ponto que quando você olha você começa a falar o seguinte poxa vida eu tenho um contexto e um microserviço que é um domínio auxiliar o domínio principal que é o catálogo de vídeo para as pessoas acessarem eu tenho aqui a gestão de assinaturas e eu tenho aqui a parte de pagamento então quando eu olho isso no final e aqui eu tenho a parte de conversão de vídeos então olha só eu tô falando aqui de um dois três quatro e um serviço externo que no caso virando microserviços então já é uma ideia inicial para a partir dos eventos que eu mapei eu conseguir saber a cronologia saber os meus agregados os limites para gerar os contextos para começar a ficar mais fácil para eu quebrar um sistema usando microserviços então essa é uma ideia é só um spoiler é uma parada que a gente usa no curso mas eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou acaba resumindo um pouco o que o Rodrigo acabou de mostrar bem legal porque aí você cria um raciocínio estruturado até mesmo para ter uma ferramenta de modelagem porque você vai discutir isso aí em equipe você vai discutir com especialistas de domínio então não é uma coisa assim que você senta no computador e resolve show de bola cara sumiu o seu ah não eu vou eu descompartilhei deixa eu mandar de novo peraí acho que é esse aqui cara vamos lá aí já tinha gente antes de compartilhar escrito tela branca não é galera quem reclamar da cor de fundo vai ganhar ban aí no chat é isso aí é isso aí show de bola pessoal então eu estou com um projeto bem bem simples aqui tá se eu olhar aqui o package.json dele tem basicamente um jest typescript tsnode tsgest basicão tá test config também bem simplesinho só incorpora aqui pasta source pasta test mais nada tá usando yarn para baixar as dependências e é isso não tem mais nada só para vocês não terem que ficar esperando eu baixar tudo né então o escopo que eu trouxe ele é a ideia de um quiz online então bem simples tá é para ser é para ser objetivo e aí eu tenho basicamente três etapas né a pessoa preenche o quiz coloca seu nome e-mail e as respostas existe um processo que corrige esse quiz e calcula a nota e que notifica o usuário enviando um e-mail com a nota é o que qualquer sistema de quiz eventualmente faria né como é que vocês começariam a abordar esse problema isso é uma coisa interessante quando a gente vai programar de forma orientada ao domínio né por onde você começa pelo domínio então se a gente for começar por exemplo ah não eu vou primeiro criar um endpoint chamado barra quiz fazendo um post para criar o quiz ok é uma abordagem também mas a gente poderia começar por exemplo criando um teste chamado quiz teste ponto teste então eu estou focando somente nesse teste somente nessa necessidade né deve criar um quiz algo totalmente objetivo que não deixa muita margem a dúvidas né o Bob Martin inclusive ele tem aquelas três leis do TDD né quais são as três leis você não deve escrever código antes de ter um teste que falha então a gente começou pelo teste né tem uma outra lei que diz que você não deve ter mais casos de teste que falham do que o necessário então eu não vou ter assim ó deve criar um quiz deve corrigir um quiz e ir criando vários não eu vou criar só isso aqui e a terceira lei é que você não deve escrever mais código do que o suficiente para fazer o teste passar isso te prende num fluxo isso é a parte interessante né te prende num ciclo virtuoso em que você consegue ser produtivo consegue ser objetivo que é uma grande dificuldade na nossa área né então tá ó como é que é o quiz eu sei lá new quiz eu acho que é new quiz eu acho que eu vou ter o identificador desse quiz eu acho que eu vou ter de repente a descrição dele sei lá é um quiz sobre desenvolvimento the software podemos botar só alguma coisa mais simples aqui o que mais é quiz sobre full cycle né eu vou ter aqui de repente questões nesse quiz que vão ser expressas por meio de um array e esse array vai ter vamos até botar fora né ó tenho questions e aí eu tenho aqui as questions que vai ser um array esse array eu vou começar a dizer aí você vai começar a colocar a questão vai ter um número que vai ser um id então id1 a questão vai ter uma descrição o JavaScript é legal por exemplo né ela vai ter answers respostas possíveis quais são as respostas possíveis que a gente tem ah eu vou ter o que é a description sim ó você vê que já ficou na porcaria o código né mas vamos lá isso aqui vem pra cá isso aqui vai pra cá isso aqui eu não sei de onde é que saiu peraí que chave é essa produção não sei ah tá tá isso é daqui isso é daqui fechou aqui falta dar um enter peraí tá aqui beleza eu vou ter B description não beleza é isso que eu preciso vou até tirar a descrição aqui só pra simplificar o exemplo tá beleza eu vou ter vou fazer de uma forma mais legal isso aqui vai ser a description isso aqui vai ser as answers fechou ok é isso vou passar as questions e é isso e o que eu espero esse 1 que você colocou aí é o que é o ID da quiz é isso é o ID é porque o usuário ele vai preencher provavelmente numa possível request que ele faça ele vai dizer assim ah eu tô respondendo o quiz número 1 número 2 número 3 e a aplicação vai saber quem é o 1 entendeu ah tá não é que você tinha colocado o new quiz ali com o 1 também entendeu ah tá aqui ah minto Wesley desculpa esse aqui é da question esse 1 é da question ah perfeito eu vou ter a question 1 eu vou ter a question 2 qual é a question 2 typescript é melhor typescript é melhor que javascript beleza e aí a gente vai ter mais uma coisa aqui que é correct answer sim é legal typescript é melhor que javascript correct answer ah é legal é melhor é começar a criar briga e assim vai e aí você vai criar lá um array a gente nem nem tipou nada aqui por enquanto né estamos começando pelo teste afinal né eu espero o que ah eu espero que esse quiz o id to be 1 eu espero que o quiz ponto questions na zero pode colocar length também é posso posso checar o length a question na zero ponto id 1 eu posso esperar que quiz ponto questions to have length de 3 e assim vai por quê porque a gente está priorizando uma coisa chamada test first que é fast independent repeatable self validating e o self validating ele está exatamente nisso na search para que não seja uma search visual e timely que ele é escrito no momento certo né beleza fizemos aqui tal obviamente isso aqui é um teste que falha não adianta nem a gente executar aqui porque vai quebrar vai dizer que não existe né não rolou pode não ter rolado por outros motivos mas beleza vamos lá vamos aqui para o source aonde eu coloco esse conceito né então domain isso é um conceito de domínio vou botar isso aqui dentro de uma pasta também chamada é para se falar da pasta né entity quiz.ts export default class quiz eu tenho um construtor o que esse construtor vai ter é o id do quiz que vai ser um number aí a gente pode variar algumas coisas né eu tenho read only questions que é que é se não me falha a memória um array né mas um array de que agora ferrou Wesley vamos ter que vamos ter que ir na manhã agora tá é um number a description que é o nome da pergunta é uma string as answers é outro array mas esse array ele é um array em que o id é string e a b c e etc a description é string é isso e a gente vai ter também depois das answers correct answer que é que é uma string certo esse é o quiz né vamos importar o quiz aqui ó typescript hein já reclamou beleza aí the quiz olha o que que ele reclamou aqui ó ah é não é três é duas né botamos três à toa só pra ver se ele tava esperto mesmo só pra ver se tava ligado né então passou beleza fizemos o básico testamos o básico sabemos que essa estrutura tá correta tipamos inclusive criamos tuplas criamos né na forma mais maravilhosa do mundo nós temos aqui uma tipagem garantindo aquilo que a gente tá querendo fazer né beleza agora vamos pensar em criar eu acho que já dá pra começar a partir pro caso de uso tá só pra gente ir seguindo submitsquiz.test.ps então agora aqui eu já tenho o seguinte ó um usuário deve submeter um quiz respondido né então já mudou um pouco o esquema né vou até dizer que esse teste aqui ele é ele é assíncrono acho que vamos precisar e aí como é que ele começa vamos dizer que eu tenho aqui um submit quiz que vai ser um use case chamado submit quiz não sei ainda o que ele vai precisar vamos ter um submit quiz ponto execute eu vou executar determinado input que eu também não sei o que que é certo e aí esse input agora a gente vai ter que pensar um pouco né como é que ficaria legal esse input ó o tdd fazendo um papel de modelagem aí tá name eu vou botar aqui john do email 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 .com aí a gente vai ter que dizer qual quiz você está respondendo isso é um DTO certo e d quiz é o quiz 1 então a gente já sabe que aquele quiz 1 a gente vai reusar para alguma coisa quais são as answers que você tem que mandar só sem querer perder essa coisa da última vez aconteceu isso e a gente resolveu mas a tela ela tá dando aquela piscada preta você lembra que uma vez aconteceu isso deixa eu tentar estopar aqui e xarear de novo será que é só para você ou para a galera também não sei mas eu acho que se deu para mim deve estar dando para os outros cara é fica de olho aí se mais alguém está tendo ela fica a cada tipo 3 segundos ela fica preta da outra vez aconteceu isso eu não lembro como que a gente resolveu qualquer coisa eu posso dar um refresh aqui em tudo quer? bota de novo vamos ver tá na mão aí qualquer coisa me fala eu dou um refresh aí segura então quais são as answers olha para a pergunta 1 é A para a pergunta 2 é A também beleza é isso que ele respondeu é isso que a gente vai executar aqui aqui provavelmente eu vou ter um await porque esse execute ele deve ser ele deve precisar disso não sei ainda né e tá bem tem mais umas coisas aí né esse submit quiz eu acho que ele não vai parar por aí eu acho que ele vai ter que interagir com o quiz repository eu vou botar ele em memory vê que a gente está dando uns passos maiores né mas enfim e eu vou ter um quiz repository por quê? porque eu tenho que achar esse 1 aqui senão eu não consigo corrigir né senão eu consigo dizer quanto qual é a nota que essa pessoa tirou e eu vou ter aqui na teoria um output e eu espero que output.grades subi 100% porque ele acertou as duas dado que a gente já sabe que aqui é A e A é mais ou menos isso que eu acho que tem que acontecer bom vamos agora distribuir esse rolo a aplicação tem vários clientes o teste pode ser um cliente uma fila pode ser um cliente um controller com uma requisição HTTP pode ser um cliente uma interface gráfica pode ser um cliente e eles estão em torno de algo chamado camada de aplicação né essa fachada para dentro do domínio e aí aqui eu vou ter vou chamar de use case mas você pode pensar que é só um application service e aí a gente vai ter então o submits quiz .ps Wesley deu problema aí não? tá ainda mas cara eu acho que dá para seguir vai na fé tá vê se a galera está tendo também que aí a gente qualquer coisa eu reinicio aqui pelo menos a é uma mensagem subliminar da GTT pode ser pode ser olha lá outro falando que está piscando porque a tela está querendo ficar dark ela está querendo né mas se estiver muito ruim me fala que eu já dou um não, não, não de boa eu acho que dá para ir dá para ir tá então eu tenho read only de que ali de quiz repository que implementa a interface quiz repository quem é o use case não sabe quem é exatamente ele só sabe que tem uma interface lá eu tenho assim que execute execute recebe input eu sei lá quem é já vou resolver isso aqui tem uma promise essa promise volta alguma coisa que eu também ainda não sei o que é já vamos ver e eu estou aqui no meu método tá vamos vamos resolver esse quiz repository primeiro vou criar aqui repository vou criar um quiz repository o que eu precisaria ter vamos pensar eu deveria poder conseguir achar o quiz por meio de quiz repository dizendo sei lá me dá um get no quiz que é input ponto e de quiz ah então quer dizer que aqui eu vou ter um input eventualmente até poderia ter aqui um um type input de quiz que é um number né eu vou ter name aqui que é string eu vou ter meio que é string eu vou ter answers que se eu não me engano são id é tipo um id answer que é um number que tem string que é uma resposta não eu acho que aí não eu acho que não precisa eu acho que é só a answer mesmo não é que é um objeto é um objeto tá certo é um objeto tá certo isso eu tenho um output que é o que? que é grades que é number eu tenho um output aqui beleza tá quebrando ali porque eu não tenho a resposta né então beleza peguei esse quiz agora complicou porque eu vou ter que corrigir eu vou ter que corrigir o quiz né vamos supor que a gente não sabe o que que é e deu grade deu 100 beleza só pra gente encurtar um pouquinho o caminho quiz repository eu consigo importar eu já criei não criei então export default interface quiz repository o que que tem? get get de que? e de quiz que é number que vai retornar o quiz uma promise porque a pessoa vai vir do banco de dados né beleza beleza tá ótimo vamos pra cá pegou daqui vai ter que avaliar o que que é o que mas por enquanto a gente pegou um atalho já posso importar aqui? não então provavelmente eu tenho uma camada de infraestrutura nessa camada de infraestrutura provavelmente eu tenho um repository aqui dentro eu vou ter um quiz repository memory porque eu não vou usar banco de dados aqui nesse exemplo que ele é simples quiz repository memory implements quiz repository constructor na teoria nesse construtor eu vou ter os quiz que estão sendo armazenados aqui isso aqui é só um fake né pessoal uma espécie de test pattern só pra gente poder guardar em memória enquanto a gente não tem uma implementação de banco de dados beleza eu vou ter aqui provavelmente a implementação agora a implementação né ó implementar só que antes disso vamos fazer o seguinte ó vou dar um enter aqui e vou pegar lá do teste ó pegar isso aqui do teste questions é isso aí então na teoria a gente vai ter um quiz eu acho que é de quiz e aí eu tenho questions voltou o array né aqui e aqui aham peraí acho que faltou mais um vamos ver deixa eu fazer só pra um depois eu boto o outro vou falar que é difícil de visualizar esse negócio inteiro esse fecha com qual ah faltou um a mais e aqui vamos aí aqui fecha aqui foi agora foi tá agora foi agora então esse aqui ele vai ficar aqui esse vai ficar pra cá nossa que desgraça entender isso aqui cara aí aí isso aí ok como é que faz aqui então const quiz é igual a disquises eu vou ter que procurar o quiz que tem o id quiz igual a id quiz certo se não quiz show error quiz not found não faz sentido você mandar um quiz que não existe return quiz faltou o async pra essa promise aqui valer fechou beleza não importa agora dá e agora dá também salvou espera 100 o que que eu botei aqui 100 tá não é grandes méritos lá isso aí passar porque né trabalho nenhum né mas o importante pessoal é o mecanismo né é as alavancas que a gente tá usando pra render no código a gente tá tá seguindo em frente tá beleza achamos o quiz como é que faz então para cada question do quiz ponto questions vamos ter que verificar se o camarada se o camarada acertou né então se o que input.answers é acho que é input.answers e se você observar aqui no input ó eu indexei o objeto com o id da question já malandramente pra fazer um question.id certo se eu tenho isso aqui vai me voltar já a answer concorda porque answer na question.id é alguma coisa que se for igual a question.correct answer vai me dar o que? vai me dar um acerto vai me dar um acerto aqui a gente pode colocar uma espécie de score igual a zero e aí eu vou fazer um score mais mais beleza então estou estou somando aqui beleza agora pra eu saber quanto ele quanto ele acertou o que a gente poderia fazer vamos pensar a gente poderia pegar as correct answers dele eu vou até mudar pra correct answers eu vou pegar e vou calcular a grades com pegando as correct answers e dividindo por quiz questions length ou seja acertou uma de duas quanto é que vai dar? 0.5 vezes 100 dá 50 50 né que é os 50 pontos de 100 fechou acho que isso aqui vai vamos vamos fazer um uma suposição aqui você falou que typescript não é melhor que javascript você tem que acertar 50 passou então a gente está está bem está funcionando bem né aí fizemos então parte desse readme né a gente preencheu o quiz a gente calculou a nota e a gente tem que notificar este usuário e aí pra notificar o usuário o que vai acontecer? a gente vai fazer o seguinte eu vou ter que de certa forma eu vou ter que de certa forma criar um teste vamos pensar em como é que a gente faz isso o usuário deve submeter um quiz respondido e a nota deve ser calculada beleza agora a nota deve ser calculada e uma notificação por e-mail deve ser enviada certo? teste mais completo né então na teoria eu vou ter um negócio chamado mailer aqui vamos dizer que o mailer está em memory tá esse submit quiz que é um caso de uso que está na camada de aplicação ele tem responsabilidade de interagir com outros componentes que também moram na camada de infraestrutura mas são acessados por meio de uma interface então vou receber um mailer aqui mas vamos ver o que vai acontecer beleza esse submit quiz vai fazer alguma coisa no execute para usar bem esse mailer eu não vou mais ver a nota porque eu já estou testando em outro teste então não tem a ver misturar as assertions nesse caso e eu faço um expect mailer ponto messages na zero ele vai armazenar as mensagens ali temporariamente e eu vou dizer que é to be aí vai ser um negócio assim tipo lá olá então dou sua nota do quiz é 50 a teoria seria isso para a gente poder verificar não tem esse output né não tem output a gente mandou por fora tá como é que a gente faz então mailer então eu vou ter aqui na minha camada de application eu vou ter vou chamar de service mas eu estou até meio na dúvida mas tudo bem bom eu tenho um um contrato interface mailer esse mailer tem um send esse send ele vai mandar para quem para recipients que é uma string e um message vai vamos fazer de forma simples e isso aqui é uma promise que não volta nada só aqui agora a gente tem o service a implementação desse service vai ser o mailer memory export for class mailer memory implement mailer para descobrir toda vez que vai dar um autocomplete no seu best code pode ser aconteceu isso agora comecei a perceber pode ser porque ele bota tipo um gray na tela e eu acho que como eu estou compartilhando só a janela o zoom por exemplo compartilha tudo mas eu já tinha notado isso o zoom realmente faz boa boa então pessoal eu vou ter um constructor aqui vou ter um dos messages igual vou ter lá um messages que vai ser o tipo message array vou ter um type message que tem recipients string e que tem message string também beleza vou ter um async aqui e eu vou fazer o assembly dessa mensagem nesse componente vou vou por exemplo fazer um console log aqui só para a gente só para a gente ver acontecendo olá faltou faltou na verdade o e-mail né então vou ter um name também senão não rola né name sua nota deixa eu ver aqui como é que é sua nota do quiz é 50 sua nota ah não minto 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 a mensagem já vem pronta aqui internamente ele vai exatamente é internamente ele vai não preciso do name então tá certo internamente ele vai fazer confia que ele vai fazer o send para o recipients né com o topic todo mas a mensagem já tá aí vamos fazer um these messages push em recipients e message beleza deixa eu puxar isso aqui para cá esse mailer aqui ele ainda não entra ó vamos ter aqui um read only mailer mailer fechou fechou recebeu agora pessoal que começa a ficar o lance procedural porque ó mais uma responsabilidade né ah mailer ponto send pra quem pra input ponto e-mail né message quem é message const message igual é porque aqui eu monto né ah olá input ponto name sua nota do quiz é phrase pegamos tudo aí e aqui ele tá reclamando porque não tem mailer então aqui se não tem mailer eu vou dizer pra ele pegar o mailer padrão vai fica feliz beleza esse negócio que quebra ó beleza vamos fazer o ponto message então mensagem tem outras coisas né recipient por exemplo ó e aí até e ainda imprimiu né 50 e 50 que foi dois casos diferentes né até se eu botar o A aqui vai ser vai quebrar porque ó é pra ser 100 vamos botar 100 então beleza pessoal então o que acontece aqui agora agora fazendo um resumo esse use case ele tá com responsabilidade que não é dele primeiro ele tá assumindo questões que são de domínio né primeiro ponto segundo ponto é é ele tá recepcionando o quiz ele tá corrigindo o quiz ele tá mandando o e-mail imagina que no meio do caminho esse mailer aqui quebre qual é a reação que é pra acontecer ah é pra botar um try catch e não fazer nada e abortar a correção é pra sei lá deixa quieto já calculei mas aí o usuário não vai ter acesso a resposta dele entendeu eu nem tô persistindo a resposta é tipo um quiz em memory né é mas imagina que você tivesse não mandou o e-mail mas gravou a resposta no banco de dados e aí o que que faz exato então fica um negócio fica um negócio com muita responsabilidade aí muita gente às vezes pensa assim ah então a solução pra isso é eu vou ter um outro use case por exemplo eu vou ter o sei lá como é que seria um corrigidor corrigidor de quiz seria um correct quiz sei lá quiz corrector quiz corrector né submit quiz correct quiz seria tipo é um correct quiz quiz corrector mas vai imagina que seja uma ação chamada correct quiz aí eu vou ter um execute aqui né eu não vou nem escrever porque eu vou apagar depois né e aí eu pego tudo isso aqui eu levo pra lá e eu delego eu digo assim ah correct quiz executa pra mim eu boto um outro input e passo o fluxo de execução tá legal um use case e chamar um outro use case é daí que vem essa necessidade de um use case chamar outro que um use e o outro chama o outro por quê? porque você tá num modelo que ele começa a se tornar anêmico né você não delega isso de certa forma pros aggregates pra que eles resolvam o problema no nível de domínio aqui a gente não delegou ainda tá mas beleza e aí a coisa fica muito acoplada então o que a gente poderia começar a pensar em fazer ó legal aqui eu vou resumir talvez isso tudo é talvez em eu acho que em um único evento de domínio e aí a gente começa a ter alguns alguns eventos tá o que que eu vou criar aqui ó domain e aí eu já tô quebrando já tô quebrando um pouco as regras do do TDD tá vou chamar aqui de event e vou dizer que eu tenho aqui um quiz submeted acontece tem um um evento de submissão de quiz né export default class quiz submitted agora é é legal dizer que esse quiz submitted ele implementa um domain events porque tem algumas coisas que a gente vai ter que impor aqui como por exemplo todo o domain events ele tem um name interface domain events ele tem um name que é string tá então quando a gente importar ele aqui ó ele vai exigir que eu tenha um name desse evento que é opa quiz submitted né o quiz foi submetido qual é o construtor o que que esse evento vai carregar a bom qual é o quiz que foi de fato respondido né qual é o e-mail da pessoa qual é o nome da pessoa também precisa não precisa precisa pra mensagem né então tá na dúvida eu vou botar mas não sei se precisa tá read only name string o outro eu vou copiar tá pessoal não vou escrever tá e aqui eu tenho read only answers ah na verdade dá pra fazer esse é mais curtinho é é o id que é number que mapeia pra string é isso ah bateu aqui um name com outro né então não tem não depois a gente adequa a mensagem bom eu recebi se eu recebi eu tenho um event new quiz submitted ficou quase como um command handler a entrada do command na verdade né eu vou começar a copiar agora os dados que eu preciso que é id quiz eu vou precisar do input ponto poderia mandar um objeto também tá e eu vou mandar answers que é input ponto answers não é só input answers não está nomeado e aí vou jogar esse negócio pra frente então eu vou criar aqui algum tipo de mediator pra fazer um publish dizendo que esse evento aconteceu e quem quiser reagir a ele que reage tá bom isso vai me levar a criar aqui um mediator tô dando um nome tá pessoal no csharp é muito usado não vou implementar todo um sistema de mensageria aqui ah e aí eu vou fazer implementação uma infraestrutura da seguinte forma ele vai ter export default class mediator tô fazendo a inversão da dependência isso é uma coisa boa não tô implementando uma interface isso é uma coisa ruim mas segura aí que a gente vê handler eu vou ter um conjunto de handlers basicamente eu vou ter um construtor que vai ter os handlers que vai permitir que você faça um register de handler fazendo um handlers.push no handler que vai fazer o tratamento você vai ter um método publish que vai pegar um evento um evento de que? de domínio então domain events certo? e aí ele vai fazer um vai percorrer sempre que algum evento for publicado ele vai olhar pra todos os handlers verificando se o handler.event name é igual a event.name e se for vai fazer um handler.handle events na teoria é isso tá bora lá vamos criar aqui o handler eu vou criar aqui uma pasta chamada handler vou criar aqui a interface do handler vou dizer que é um export default interface handler vai fazer um handle pegando um evento de domínio domain events é uma promise que é void é isso só isso vou importar cuidado pra não importar o negócio errado né e esse handler ele vai ter sempre o seguinte um even name que é uma string fechou 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 deixa eu pegar ele aqui agora pegamos esse mediator e tá aqui publicando o evento feliz e agora é void eu não volto mais nada certo? infelizmente não vou voltar mais nada tá beleza então tá então agora vamos ter que ver o que vai acontecer na sequência quem vai fazer a correção então imagina que agora a gente vai ter que começar a pensar em quem vai reagir a quiz submitted então eu vou ter que ter aqui provavelmente uma espécie de ah sei lá quiz corrector praticamente handle acontece qual é o papel dele? the full class isso que eu acho que é importante inclusive deixar deixar claro pra galera povo o que o Branas tá fazendo aí no final das contas é que quando ele der um publish no evento ele vai escolher corrigir depois mandar e-mail ou seja quando um evento é publicado as coisas acontecem ali em conjunto mas se você perceber o que vai acontecer é que o use case ele não tem mais aquela responsabilidade gigante de ter que ficar calculando tudo no final das contas ele só notifica um evento exatamente e aí esse handler ele vai ter que ele vai ter que dizer pô mas qual evento você tá reagindo sempre que o quiz for submetido eu vou entrar em ação entrar em ação fazendo o que? vai dar um evento aqui tem uma contra-variância que vai levar isso aqui pra quiz submitted legal e aí a gente vai pegar aqui do submit quiz que é esse trecho aqui acho que é esse todo aqui beleza vamos levar esse todo aqui beleza ó vou botar o async aqui que tá faltando ah mas eu preciso de um repository não tem problema injeta dependência read only quiz repository quiz repository agora eu tenho no input eu tenho input não tenho o que eu tenho ou o fato que aconteceu e esse fato tem quiz eu tenho answers no input não mas eu tenho o evento e esse evento tem as respostas beleza agora né Wesley agora vem a parte complicada né tá eu calculei a grade e aí o que que acontece é bom eu corretor é fiz o meu papel agora eu falo pras pessoas olha eu tenho que ter um evento aqui dizendo que é o quiz não sei se esses termos estão corretos tá mas eu tenho o quiz corrected e o que que eu preciso fazer com esse quiz corrected deixa eu até chamar isso aqui de de quiz corrected eu vou ter lá o event.email que é pra um e-mail né e eu vou ter a grades e eu vou dizer que mediator publish quiz corrected olha que vem esse mediator daqui ó read only mediator mediator beleza o que que é o quiz corrected vamos criar aqui rapidinho ó eu vou ter um outro evento chamado quiz corrected export default class corrected implement domain events aqui a gente vai puxar o hand puxar o nome do evento que na vez eu fiz essa volta toda eu vou reagir o meu nome é quiz quiz corrected e eu vou ter um constructor que vai ter o e-mail da pessoa e vai ter a grades dessa pessoa é esse o evento que eu tô publicando ah poderia ter o id do usuário claro tudo que você tudo que você quiser não né aí já é discutível se é tudo né deixa eu ver se ele já aí ó quiz corrected e tá publicado beleza tá mas e agora como é que eu mando a mensagem pro cidadão então você vai ter que ter agora mais um handler chamado quiz comunicator handler vai fazer um de novo né class comunicator handler implement handler vai fazer aqui a geração qual evento ele reage quiz corrected espero que seja isso o que que ele faz aqui vamos lá contra a variância de domain events vai ser quiz correct o que que ele vai fazer aqui assim que tem que mandar um e-mail como é que eu faço o mailer constructor read only mailer correct this mailer ponto deixa eu só importar aqui ó this mailer mailer.send agora vamos verificar aqui ó eu não tenho o nome do camarada vamos fazer o nome pegar o nome do camarada também agora quebramos tudo né bom temos o name ótimo agora aqui ah por isso que eu não tenho é verdade então vou chamar isso aqui de username ficou ruim agora né ah olá event ponto username a sua nota é event ponto grades beleza o que ele está reclamando aqui são dois ah são dois tem recipients então event ponto e-mail total sentido né o negócio é simples mas não tanto bom está tudo relativamente funcionando aqui pelo menos não está quebrando fizemos isso aqui fizemos isso aqui isso aqui acabou beleza então esse use case agora não tem mais output não precisa está mais simples está enxuto está recebendo está repassando claro que poderão ter interações aqui com eventualmente com repository né não vou mais precisar dessa responsabilidade tirei isso daqui você vê que eu estou desacoplando o sistema pessoal você vê que essa redução na quantidade de 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 imports já já está refletindo isso tá vou tirar esse teste aqui também não é uma boa prática tirar o teste mas não não cabe mais dessa forma tá o que vai acontecer aqui agora ferrou geral vamos por partes const mediator igual a new mediator começando por aqui o que a gente vai precisar criar de handlers const nem lembro dos nomes vamos ver quiz corrector handler igual a new quiz corrector handler que recebe o que quiz repository passa pra cima quiz repository o que mais ele recebe ele recebe o mediator porque ele também passa coisas adiante certo mediator ponto registro quiz corrector handler beleza fechou essa parte próximo quiz communicator handler opa igual a new quiz communicator tá acabando pessoal tá acabando força precisa de mailer cadê mailer acabando o teste porque o resto já implementou né já implementou ó mailer tá aqui mailer não mediator aqui faz o register então mediator register quiz communicator na teoria bem teórica as coisas estão conectadas se vai funcionar provavelmente não vai mas vamos testar né a gente passa vergonha junto aí ao vivo eu não sei de nada eu não tô com a mão nesse quadro ó a boa notícia é que quase deu quase deu assim ó talvez foi um parâmetrozinho né tem tem um parâmetrozinho ali quiz submitted não vamos lá quem originou o evento agora é desgraça né quem originou esse evento ó even name não é não é even name então aí vamos vamos pôr a origem da origem vamos lá quem submeteu o quiz o evento quiz submitted não temos o name ah aqui ó readonly username vamos por partes vamos por partes agora eu quebrei aqui eu vou fazer então o input.name passei corretamente agora aqui no corrector eu vou dizer que é username e aí deve chegar certo do outro lado vamos ver o que foi agora a sua nota tá tá ficando melhor né todos os problemas fossem esse né exato também do quiz do quiz do quiz a sua nota do quiz aí foi e foi então qual foi a grande mudança que a gente fez aqui né o papel do do desse use case tá muito mais em termos de SRP de single responsibility principal adequado ao que ele ao que ele tem que fazer que é o que? receber a submissão de um quiz claro que de novo pessoal aqui você poderia ter repository pra salvar submissão enfim várias coisas poderiam acontecer aqui poderia ter até um mailer aqui pra fazer a comunicação dizendo ó recebemos sua sua seu preenchimento de quiz e publica ó pessoal recebi um quiz aí vocês se viram ah nesse momento o corretor tá fora do ar tá fazendo um deploy tem problema? não tem problema não vai quebrar nada voltou pro ar foi pra uma fila não é o caso aqui que tá em memória mas foi pra uma fila recebeu o corretor leu e falou ó pô recebi aqui um quiz submetido que quiz é esse? preciso passar o quiz inteiro na mensagem? não talvez porque não é interessante isso pra todo mundo né recebi calculei a resposta isso aqui pode ser delegado também pra um serviço de domínio mas não vou entrar nisso aqui corrigi fiz tudo qual o meu papel? single responsibility principal corrigi o quiz corrigi publiquei quiz corrected mandei lá pra uma fila quem vai reagir? não sei tem um de comunicação lá que reagiu ah aí ó tem um quiz corrigido hein sempre que um quiz estiver corrigido tem que avisar então tá aí ó usuário e-mail seu quiz foi corrigido tá aí a nota então quer dizer o sistema ele tá reagindo aquilo que acontece e aí o teste aqui sorrateiramente eu usei aqui a mensagem como ponto de de validação mas não é tão simples assim validar e fazer teste pra esse tipo de cenário beleza pessoal? legal né? vou mostrar aqui um pouco do do conceito né? claro que aí você vai inserir uma mensageria você vai ter eventos mais robustos você vai guardar esses eventos você vai mas essa é uma arquitetura que a gente fez já com uma pegada um pouco mais de clean architecture né? invertendo dependência desacoplando passando as responsabilidades pro domínio dá pra passar bem mais mas dá pra ir dá pra ir mais longe isso aí em um ambiente Kafka com o RabbitMQ eu não teria como fazer esse teste usando a mensagem certo? é um pouco ao contrário na realidade é o seguinte é que aqui tá rodando tudo dentro do mesmo sistema agora vamos imaginar quando ele tivesse dado um publish tivesse enviado com sei lá pro RabbitMQ o outro sistema que recebe e que vai fazer esse processamento que vai mandar um e-mail o teste daí nesse caso estaria ali né? porque aquele sistema tem que se comportar bem entendeu? Wesley até respondendo a pergunta ali do Malman se tu puder compartilhar só rapidinho só pra quem pergunta se vai ficar em algum repositório estou fazendo o commit disso aqui lá pro repositório EAD full cycle remote então lá meu GitHub Rodrigo Branas EAD full cycle você encontra esse código fala aqui pra mim eu já colo aqui pra galera deixa eu pegar aqui peraí GitHub EAD full cycle só tô pegando o URL aqui EAD não né EDA full cycle vou colar aqui pra ti só vou dar um stop sharing é você tá aqui chat foi colei pra você já vou mandar aqui pra pra galera beleza meu povo o que que vocês acharam do Branas explicando as paradas hein dá um trabalho dá um trabalho dá um trabalho já tá dando uma suadinha acho que deu uma suadinha aí mas foi aí deu uma horinha aí de explicação mais ou menos acho que foi uns 60 minutos foi por aí foi por aí acho que deu pra deu pra pegar boa Branas agora tem uma parada que eu tenho que fazer aqui com essa galera manda ver fazer um jabá uma parada importante aqui pra pra galera ficar sabendo tá meu povo seguinte tá eu a gente tá no meio da imersão full stack full cycle no meio não né a gente tá indo pro final da imersão e muita gente já tem perguntado aqui sobre o curso né acho que não é nenhuma nenhum segredo de estado né que a gente tem um curso chamado de curso full cycle onde a ideia dele né basicamente é trabalhar de ponta a ponta né você aprender coisas desde na área de arquitetura até fazer o deployment da sua aplicação até monitorar a aplicação e tudo mais tá então é por conta disso que eu queria dar alguns recados referentes ao curso aqui pra vocês principalmente pra quem nunca ouviu falar tá eu quero falar rapidamente pra vocês pra quem que é né quando que a gente vai abrir as matrículas né e e como é que funciona a dinâmica disso tá mas antes de eu falar isso eu queria rapidamente passar pra vocês e mostrar de forma geral a como que eu posso dizer o impacto né que de uma forma ou de outra a gente acaba causando aí na vida aí de de muitos alunos tá eu vou passar esse teaser rapidinho e depois eu quero abrir aqui e mostrar pra vocês e eu tenho uma notícia legal aqui também pra dar pra vocês beleza eu sou desenvolvedor de software há mais de sete anos passei muitos anos aí em banco trabalhei em banco durante quinze anos logo que eu entrei dentro da empresa pra mim foi um choque eu tive essa sensação de que eu não estava evoluindo eu já entrei numa com uma stack muito grande a gente já trabalha com react next e o banco tem muito legado né você fica trabalhando muito tempo com legado parava eu olhava assim e eu realmente não me não me sentia muito confiante por ir trabalhando aquilo eu sabe não estava muito feliz também na carreira eu cheguei em um ponto e eu acordava de manhã e fazia sempre a mesma coisa era a mesma rotina sabe ah fazer isso era eu trabalhar muito com os crudes na época chegou uma hora que eu parei falei eu vou parar um pouco aqui porque acho que era muita coisa na cabeça eu não sei eu estava um pouco cansado mesmo e algumas vezes eu realmente falava não será que eu estou na área certa e vinha aquela que a gente chama de síndrome do impostor eu falei ah cara eu não quero mais isso não estou cansado e aí eu até para ser meu não é para mim eu estou ficando velho não consigo pesquisando lá no Google achei o curso de vocês e comecei a assistir os vídeos do YouTube lá do Wesley esse curso realmente parece bom só que assim foi uma grata surpresa porque ele estava melhor do que eu pensava depois que eu conheci o curso eu adquiri um conhecimento muito mais amplo e eu assim eu passei muitos anos dentro do do banco e eu nunca imaginei por exemplo que empresas empresas grandes de mercado assim fossem entrar em contato eu tive muito feedback positivo depois do curso o curso ele foi decisivo para eu pedir demissão acho que tipo o benefício que te traz é muito alto para mim tipo me ajudou aí para a empresa que eu estou hoje hoje eu estou numa rede de farmácias é das maiores do Brasil bem atualmente eu estou trabalhando para o Banco Itaú a empresa eu trabalho é a empresa GFT ela é uma empresa alemã só que eu atuo dentro do Banco Itaú sou engenheiro de software do Nogbank eu acabei abrindo o meu próprio negócio foi assim realmente o curso que eu vi foi o curso mais completo que eu consegui encontrar hoje encontrei vocês e aí foi uma uma virada de chave sair tipo como eu falei para o Wesley lá eu saí do zero ao cem poucas semanas o curso Full Cycle ele é ele é muito melhor do que uma pós-graduação a graduação ela é muito sintetizada muito eu diria muito superficial eu acho que os cursos da Full Cycle o curso da Full Cycle ele é bem mais aprofundado bem mais abrangente e realmente o curso é muito bom e assim eu cresci muito eu cresci muito cresci muito rápido eu subi de nível essa é a palavra correta eu tenho mais segurança muito mais segurança o LinkedIn eu acabo recebendo muito a oferta de vaga o LinkedIn direto é pinga 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 eu acabo sendo chamado direto com uma frequência muito alta só semana passada eu acho que eu recebi 14 convites para entrevista ultimamente está sem condições deve ter lá umas 20 ou 25 requisições ultimamente meu povo a nossa ideia aqui e o que eu quero passar explicar um pouco aqui para vocês é sobre como é que vai funcionar essa dinâmica e o que é esse tal de curso que um monte de gente está falando agora que vocês acabaram de ver o vídeo eu vou compartilhar e também vou compartilhar o link aqui com vocês tá o que que acontece meu povo vamos vamos olhar essa pegada aqui eu vou até dar um zoom aqui um pouco melhor aí para todo mundo ver o lance é o seguinte a ideia do curso Full Cycle ele tem um foco tá é ajudar a você a conseguir trabalhar com aplicações de grande porte tá e o que a gente vê é que hoje em dia já está difícil encontrar deve deve que consiga trabalhar em grandes empresas com grandes aplicações é mais difícil ainda então se você quer ter um dos perfis mais bem pagos desejados por essas grandes empresas esse curso é o que a gente está fazendo e que na minha opinião tá não quero ser arrogante para ninguém mas na minha opinião é o que há de melhor no mercado hoje em dia e o porquê que eu estou dizendo isso porque a gente abrange tudo desde o desenvolvimento desde a arquitetura o desenvolvimento o teste né o processo de deploy a parte de monitoração e tudo mais tá o que que acontece o curso ele tem essa divisão tá ou seja ele passa por uma área de arquitetura para uma área de desenvolvimento e pela área de DevOps tá a gente está agora com as reservas para matrícula abertas o que que significa que você pode entrar agora aqui nesse site vou colar inclusive o link aqui pra vocês tá e nesse site você entra entra ali com seus dados nome, e-mail e telefone e você consegue fazer uma pré-reserva da sua matrícula por quê? porque quando a gente fizer a abertura você vai ter acesso a alguns bônus que a gente dá somente naquele momento tá e isso faz uma diferença danada basicamente você vai ter acesso vitalício ao curso dois anos de suporte um ano de acesso na School of Net com mais de mil cursos três sessões de mentoria em grupo licença da JetBrains com seis meses de duração e acesso a todos os conteúdos de todos os nossos eventos que a gente já fez tá isso aí é um ponto assim extremamente importante então se você tem a intenção de entrar querer realmente fazer um curso desse obviamente você tem que levar essa parada séria galera não existe esqueminha não existe ah fiz um final de semana e sou o mestre não existe isso tá é trabalho duro é estudar de verdade né mas é um baita encurtador de caminho pra que você consiga aprender né com diversas pessoas que estão no mercado né que fazem bonito aí no mercado inclusive tá a trabalhar bacana inclusive eu vou falar dos dos profissionais da galera que tá ministrando o curso aqui tá não é um curso só meu que só eu gravo tá e eu vou falar pra vocês sobre isso então o que que acontece o curso chega um momento que você vai escolher pra desenvolver um projeto prático né você vai desenvolver uma espécie de uma Netflix a gente chama de Codeflix né mais ou menos essa pegada e como é que funciona isso aqui a gente percebia que antigamente a gente fazia diversos microserviços nesse curso a gente faz são desenvolvidos microserviços aqui nesse curso mas um era em PHP o outro era em Java o outro era nisso e às vezes o cara né a pessoa ela quer se especializar ali numa linguagem então é por conta disso que na hora que você for fazer o projeto prático do curso você vai poder escolher a sua linguagem de programação preferida tá ou seja você vai poder escolher entre .NET entre Java entre PHP entre Python e entre TypeScript inclusive grande parte dos exemplos desse curso na parte de arquitetura são em Go e também tem microserviço em Go que também aqui é desenvolvido legal a gente passa desde fundamentos de arquitetura a parte de comunicação entre sistemas REST de RPC GraphQL filas com RabbitMQ com Kafka a gente revisita Solid Domain Driven Design modelagem Tactic Pattern Event Storming que eu mostrei ali pra vocês aquela hora mais ou menos o panorama a gente passa isso com cuidado arquitetura hexagonal a gente passa sobre Clean Architecture depois a gente vai pro lado de sistemas monolíticos e como desenvolver um sistema monolítico que fique fácil de ser quebrado no futuro em microserviços tá a gente vai pra arquitetura baseada em microserviços e depois a gente tem um módulo inclusive só sobre a parte que é de Event Driven Architecture que é basicamente o assunto que a gente estava vendo aqui com o Branas hoje né obviamente obviamente que a gente vai um pouco mais a fundo né obviamente isso aqui é uma live né a gente teve aí duas horas pra passar sobre muito assunto mas a gente vai ali bem mais a fundo no ponto de entender sobre eventos brokers mediators diferenças de brokers mediators classificações de eventos event sourcing e etc tá e também a gente vai ver a API Gateway RabbitMQ Kafka Key Cloak Service Discovery e a arquitetura do projeto prático que a gente vai desenvolver todas as linguagens de programação que a gente trabalha aqui galera é elas tem as suas peculiaridades né por exemplo Java .NET TypeScript elas tem seus frameworks as suas peculiaridades mas em todos os projetos que a gente desenvolve é tudo trabalhando com Clean Architecture bonitinho com DDD trabalhando com boas práticas e desenvolvimento com autenticação utilizando o processo de validações de token vindo do Key Cloak com RabbitMQ a gente também trabalha com Apache Kafka então tem bastante coisa interessante aqui na hora que a gente tá trabalhando se você tiver interesse também aprender mais sobre front-end todo front-end é feito no React tá e também é desenvolvido aqui na aplicação já na parte de DevOps a gente fala sobre Docker CI e CD qualidade de código com SONAR práticas avançadas com GitHub com GitHub a gente fala sobre Kubernetes e aqui a nossa ideia galera é o que o que um desenvolvedor precisa saber de Kubernetes o que um dev é legal entender sobre Service Mesh como trabalhar com Open Telemetry padronizações de logs como que eu trabalho com observabilidade com LESC com Prometheus Grafana né e como que eu trabalho com API Gateway no Kubernetes como que eu crio a minha própria infraestrutura usando o código como que eu trabalho com Ansible como que eu trabalho com processo de CD utilizando GitOps né como que eu trabalho com GitFlow pra facilitar o meu dia a dia com a minha equipe então se você perceber é conteúdo pra caramba galera é conteúdo mas o que eu acho que é mais interessante é que todos esses módulos eles se conversam eu acho que o grande problema hoje em dia quando a gente vai buscar curso online sei lá eu vou buscar fazer um buscar algo de Terraform né eu aprendo só Terraform mas eu não consigo ver poxa como que eu subo um negócio com Terraform configuro o Kubernetes faço um processo de CD pra fazer o deploy da minha aplicação e deixo isso sendo observado então esse curso o que ele faz ele gruda as pontas você aprende as tecnologias mais modernas e mais utilizadas pelas grandes empresas e as pontas elas se conversam daí as coisas elas começam a fazer mais sentido legal então essa aí é um ponto assim que realmente eu acho bem difícil hoje em dia honestamente falando você encontrar qualquer coisa parecida no mercado com esse nível de profundidade e com essa amplitude de nível de conhecimento aqui galera esse curso aqui ele não é um curso pra te ensinar programar tá então se você tá aprendendo programação ainda esse não é o curso pra quem não sabe programar esse curso ele é a segunda etapa do desenvolvedor agora que eu sei como programar o que que eu vou fazer da minha vida como que eu vou fazer como que eu vou usar boas práticas como que eu vou trabalhar em grandes empresas como que eu vou conseguir ajudar o meu time melhor então muito tempo muito tempo a gente ficava tão preocupado em aprender a programar cada vez melhor que a gente deixava de lado o ponto de o que que eu faço né com a minha linguagem de programação o que que eu faço com isso né não adianta eu ser o melhor desenvolvedor em Java do mundo e eu não souber sei lá modelar um domínio trabalhar com boas práticas fazer com que a minha explicação seja mais bem performática que outras pessoas consigam entender então a nossa ideia é exatamente essa uma coisa bacana é que todo o processo de deploy a gente vai fazer tanto no Google Cloud Platform quanto na Azure e quanto na AWS então pensa bem você vai aprender arquitetura de software você vai aprender a desenvolver micro serviços e fazer esses caras se comunicarem em uma arquitetura distribuída escolhendo a linguagem de programação que você usa no dia a dia você vai aprender as melhores práticas de DevOps e você vai aprender a colocar tudo isso no ar escolhendo as três principais clouds que existem no mercado tudo isso num curso só galera uma outra coisa importante que eu queria falar aqui pra vocês esse curso ele não é um curso que ele é um curso gravado por uma pessoa tá quem são os professores atualmente aqui do curso no cycle tá obviamente eu tô à frente do projeto eu sou um dos professores a gente tem o Luiz Carlos que trabalha aqui com a gente ali há décadas o cara manja demais então tem o Luiz Carlos ele toca a parte de front-end a parte de Python e a parte de Node.js a gente tem agora a grata surpresa agora aqui que ontem eu acabei falando mas talvez muita gente não saiba o Gabriel Swack o deploy de cesta ele se juntou a nossa equipe cara do mercado livre monstro e ele que tá fazendo agora a nossa trilha de Java meu povo tá então é é muito bacana isso a gente tem o Carlos da Especializa TI né que é assim super expert no mundo de PHP né então ele trabalha ele tá com a gente e a gente tem o Wilson Neto também né expert desenvolvedor sênior da XP Investimentos pra trabalhar e tocar a nossa trilha de .NET legal uma outra coisa bacana e eu vou falar pra vocês em primeira mão aqui pra vocês é o seguinte galera galera eu manjo bem de cloud de forma geral eu manjo razoavelmente bem de AWS as principais clouds gerenciar tudo isso mas eu queria cada vez mais delegar e trazer alguns pontos super importantes que quem trabalha em cloud gerenciando essa parada de forma monstruosa entendeu então o que que acontece hoje a gente acabou de fechar com o Diogo tá o Diogo ele também trabalha no mercado livre e esse camarada galera é assim é um cara que detona toda essa parte de SRE DevOps ele detona tem tudo quanto é certificação então cara é um nível de profissional que tá ali no campo de batalha recebendo paulado o dia inteiro com as milhares e milhões de requisições que você encontra no mercado livre mesma coisa do SWAC mesma coisa do Wilson tá uma outra coisa interessante também é que a gente fala nesse curso sobre API Gateways e API Gateways galera se você quiser se especializar essa parada é um mundo tá API Gateway é um mundo hoje em dia né mesmo com Kong você consegue trabalhar com API Gateway usando Kubernetes sem Kubernetes com banco de dados sem banco de dados fazendo introspecção pra autenticação automatizada e tudo mais e eu falei porra cara tinha que pegar um cara eu manjo de Kong também galera eu consigo dar aula eu consigo eu entendo bem já até criei plugins e etc com lua e tudo mais mas eu falei cara eu preciso de alguém muito mais foda do que eu pra fazer isso inclusive e aí foi também que essa semana nós temos e fechamos também com o Cláudio Eduardo atualmente o Cláudio Eduardo ele tá no Magalu né ou seja ele é o cara responsável por implantar todos os processos e inclusive governanças de API na Magalu e agora ele tá indo pro iFood fazer toda essa implementação na iFood pra parte de API Gateway ali no iFood então galera eu não sei se vocês estão percebendo o nível de galera tá que a gente trouxe pra compor aqui o curso Full Cycle entendeu então a gente tem um cara foda de Cláudio um cara foda de API os caras fodas nas linguagens de programação entendeu a parte de arquitetura ali com tudo que você precisa entender hoje em dia de arquitetura de software tá então meu povo assim o curso Full Cycle hoje tá é uma oportunidade muito grande pra você crescer profissionalmente de verdade eu não vou falar é o próximo passo da sua carreira não você é deve deu pra perceber só com esses conteúdos que eu te mostrei aqui né que a parada aqui é é séria tem muita coisa e tem muitos profissionais envolvidos a gente tem uma equipe grande aqui pra tomar conta dos nossos alunos inclusive a gente tem um NPS né um score da nota do nosso curso extremamente alto aqui dentro porque a gente trabalha firme Wesley quanto custa esse curso né galera se você for olhar hoje em dia a gente tem alunos que pagavam 28 mil reais numa pós-graduação e que quando o cara começou a fazer o curso o cara largou da pós que ele falou cara depois de dois anos na pós eu não vou ter visto nem metade do que tem no curso isso aconteceu com vários alunos que estavam pagando 10 alunos que estavam pagando 15 20 quase 30 mil reais em pós-graduações pra tentar alcançar algo que o curso dava muito mais então a nossa ideia a gente foi pra se posicionar em trazer uma opção acessível tá pra que todo desenvolvedor de software que tem ou não graduação pudesse fazer a nossa ideia é que você não tenha que pagar 28 mil reais pra ter a chance de saber se você vai conseguir ou não aprender os pontos que você tá querendo então ao invés de você hoje investir sei lá 28 mil reais em dois anos pra você conseguir colocar a nossa ideia aqui é que você consiga investir 299 reais por mês por um ano e se você pagar à vista você tem 5% de desconto que é o valor que é quase o valor de uma das mensalidades galera então assim é um valor acessível eu não preciso nem falar pra vocês que eventualmente você pega cursos às vezes de um módulo desse e que custam muito mais caro tá e o que eu tô dizendo aqui pra vocês é que vocês vão ter acesso vitalício a todo esse conteúdo aqui com a gente legal o lance é o seguinte galera essa é uma chance que vocês têm agora o curso full cycle ele não fica sempre com as matrículas abertas tanto que ele não tá com as matrículas abertas agora tá então o que eu recomendo acessem agora o site se você tiver interesse realmente tá se você achar que esse é o momento da sua carreira pra você conseguir chegar nesse nível como deve entra aqui clica em reserve sua matrícula coloque seu nome e-mail e telefone vocês vão receber adiantado antes de a gente abrir a matrícula pra todo mundo vocês vão ser avisados e conseguindo ter esses bônus aqui que vão fazer realmente muita diferença inclusive galera essas três sessões de mentoria tem gente que não tem noção do valor que uma parada dessa tem inclusive o Branas aí já foi nosso mentor saipa de sessões fazer mais minhas mentorias lá né é cara vamos junto então meu é muito top mesmo tá galera então assim tá aqui o link pra vocês olhem com calma tem um vídeo aqui de sei lá quanto tempo que passa por todos os detalhes de tudo como é que funciona né fale com a patroa com o patrão né se organizem porque segunda-feira à noite na live de encerramento da imersão a gente vai abrir as matrículas e aí você vai ter a chance de entrar né pra conseguir fazer parte dessa nossa turma fechou galera então meu povo a a grande sacada aqui é o seguinte tá a nossa ideia é que você consiga realmente se tornar um dev cada vez mais top tá mas que consiga trabalhar com grandes aplicações que possam trabalhar aí com toda essa galera top show de bola galera então tá aí o link pra vocês se inscrevam aproveitem essa chance realmente obviamente eu sou suspeito pra falar mas assim é é uma parada que a gente se dedica pra caramba e eu tenho que soar cara a gente faz essa parada muito bem então meu aproveita se inscreve aí no curso tá reserva sua matrícula pra segunda-feira você já conseguir entrar nessa com a gente fechou maravilha galera lembrando que o curso ele é 100% gravado você faz do seu ritmo tá então eu vou ver se eu faço uma live amanhã ou no domingo sobre mostrando a plataforma navegando mostrando como é que é o curso etc eu acho que faz sentido pra muita gente tentar entender um pouco melhor legal se você já reservou a vaga o que vai acontecer é que você vai conseguir se matricular com bônus tá então todo mundo vai poder se matricular galera esse é o negócio não tem essa ah se você não se matricular agora na segunda você não vai se matricular não tem essa entendeu o curso ele vai ficar aberto provavelmente com três dias de matrículas abertas só dessa vez a gente na próxima semana tem semana santa e todas aquelas coisas então acho que a gente vai deixar o curso aberto pra segunda noite né daí terça quarta e quinta três dias provavelmente e depois não sabemos quando a gente já chegou a ficar quatro meses sem abrir matrículas então depende muito aí galera fechou então galera aproveitem se organizem e bora aí fazer o curso com a gente porque cara tá realmente muito top e eu tenho que também ah sabia que eu tava esquecendo alguma coisa eu tenho que te mandar um outro link que é o link do GitHub do Branas que eu pensei que eu tinha mandado manda lá manda lá já tinha ficado aí e agora e agora pô cada vez mais fera né o Wilson manda muito bem o Luís o Swack a gente já fez live também pô pessoal muito fera cara cara a nossa ideia aí é cara cada dia juntar a gente mais top possível pra conseguir fazer a melhor de cada das áreas entendeu essa a gente tá tentando fazer e galera é isso o link do GitHub do Branas tá com o exemplo de hoje tá aí então também olhem ali com carinho quem não entendeu tudo é bastante informação né pra ver numa tacada implementa com calma lá vai exatamente taca lá vê como é que funciona porque realmente assim é um começo pra você conseguir entrar nesse mundo maluco dos eventos aí tá Gabriel é acesso vitalício sim tá as aulas são gravadas não são ao vivo mas tem mentorias ao vivo que vai todo mundo no zoom com o cara com tudo bonitinho batendo um papo tirando todas as dúvidas fechou galera Rodrigo Branas cara muito obrigado mesmo imagina tá sempre um prazer meu show de aula o que eu gosto muito do Branas cara que ele vai lá aquela história do princípio né ele começa a trazer uma linha de raciocínio e essa linha de raciocínio ela vai chegando até a última linha de código então isso aí é muito top Branas cara valeu mesmo obrigado cara sempre um prazer estar aqui com vocês imagina cara mesmo tamo junto e meu povo muito obrigado vocês também né a gente tá agora aqui ó numa sexta-feira dez e meia da noite é isso? dez e meia dez e meia da noite com mais de duzentas pessoas aqui né então muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui batendo esse papo com a gente hoje galera valeu demais e valeu Branas e galera amanhã sai mais vídeo da imersão tá o último dia da imersão em relação a conteúdo vai ter conteúdo de Kubernetes amanhã tá e segunda-feira tem live onde a gente vai encerrar vai ter conteúdo técnico e vai ter abertura do curso beleza? abraço aí galera muito obrigado valeu Branas valeu cara abração abraço a todos até mais tchau tchau abraço